Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sou Bruna Morada, tô aqui do lado do Medina. Tudo bem, Bruna Morada, esse DJ. Alô, New Era, dá uma mané pra esse cara. Tá precisando, Alô, New Era. Já tá difícil renovar. Alô, qualquer marca de roupa, dá roupa pra nós. Que isso, a Loja do Morado, esse mais o quê? É que a gente já zerou já o estoque. Alô, Loja do Morado, lança uma coleção nova. É verdade. E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão felizes? Eu tô bem, eu tô feliz. E aí, Vona? Eu tô com sono, mas eu tô feliz pra caramba. Você tá com a cara inchada, Vona? Faz uns dois anos, mais ou menos. Corticóide rebenta com a gente, né, cara? É o soro, né, Brunão? Eu sei como é, cara. Tireóide, né, que fala. Só foi piorando nos casos. Cachumba. Tá com o corpo inchado, Vona, o que tá acontecendo? Tá expandindo o templo. Muito bom, velho. Amém, gente. Bom dia pra vocês. O Vona fica controlando, né, Pano? Ele fica. Não, gente, o Vona tá tão gordo, cara. Tão gordo. Pra virar, ele tem que dar seto. É. Dentro da casa. Você tá tão gordo, Brunão. Que o Uber do seu umbigo até as costas dá mais ou menos 60 reais. Não, é dois reais o Uber. Pra dar em volta. Gente, nós estamos felizes de estar aqui e nós temos hoje a honra, o privilégio. Ah, a desfaçatez. Ah, mas você também, você fala de mim que eu não falo palavra nova, mas o Vona só fala essa daí também. Mas você também não fala nenhuma. Cada um, pelo menos, tem quatro. Você tá com nenhuma. Você só vem com essa desfaçatez. O cara é DJ, né, mano? DJ pra se mover assim na matemática é muito difícil. Matemática. Realmente não é meu forte. É igual os caras falam assim. Não, matemática, eu sou bom português, você me derruba. Estamos. Nossa, que piada do Falcão, mano. Não é daquelas, né? Eu fico assistindo o Instagram do Paulinho Gogó, tá ligado? Nossa. Exatamente isso, não é? O Paulinho Gogó faz a piada. Piada do Falcão. Fica muito bom. E aí, o Nego Juju? É a mesma coisa. Então, nós temos um convidado maravilhoso. Nós temos um convidado. Nós temos a honra, de verdade. Eu já ouvi muito esse cara. Admirava ele até conhecê-lo agora há pouco. Mas ele que é cantor, poeta. Um pensador. Um pensador. Um modelo. Um... 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 Tem uns drives de um pagodeiro. Sim, total. Eu gosto do pagode também, cara. Tá na essência, tá na essência. Tá na história. E hoje não podemos zoar de calvície aqui, porque o nosso convidado também já ouve calvície. É, porque a gente zoa ele, mas... Hoje não. Espera empatia. Espera empatia. E por que os convidados gordinhos você zoa? Não, peraí. Tiago Grulha, meus amigos. Quando é a nossa classe, ele zoa, né? Acabou de evitar uma briga, Bruno. Não é assim, não. Porque, Tiago, ele é o Paulo Cintura, ele é o cara fitness, ele é o nosso Solange Frazão. Só pra gente te apre... Paulo Cintura. Isso! Mano, que referência. Eu nem tenho idade pra conhecer isso aí. Exatamente. Como é que você consegue entender o que ele tá tentando dizer? Não tenho ideia. Só que ele é o nosso Léo Stronda. É. Maravilhoso. Olha o braço dele. É, já mais recente. O grupo. Olha, você olhou, você percebeu, com certeza, né? Na hora já faz sentido. Reluzente. Tá bem, mano? Tô bem, só quero começar com uma denúncia. Porque, até agora, antes de dar o clique, eles nem se falavam aqui. Eles estavam brigados, mó clima pesado. Corta, corta, corta. Uma sensação chata. E deu o clique, todo mundo vira brother, todo mundo vira amigo. Eu não nego. Cara, é o poder do influencer, né? Eu não nego. A gente fez a mentoria da Fabiola Mello, amiga nossa, que não fala com você. Não fala com ninguém. Aí deu. Aí ela pega o celular assim, irmão, até que eu chego em casa calado, assim, ó. Ô, ô, ô. Ô, Corrá. Os meninos estavam... Aí começa. O Corrá já sabe ele cortar. Não precisa, não. Pode deixar. A Fabiola sabe. Usou ela pra caramba. Ai, mano. Ela chega no churrasco quietona, Fabiola. Quietona. Ela é quieta. Fabiola, chega no churrasco... A gente secreta. A gente briga mesmo. Esse é aquele momento que vocês jogam na minha cara, que vocês são bem relacionados, conhecem todo mundo da rede e eu não. Falou o anônimo, né? Ah, você nunca ouviu falar de Fabiola Mello? Não, já ouvi falar. A quilômetros de distância, né? Mundos distantes de realidade. Mas Big Brother fica assistindo, olha lá. Mas vocês... Ah, ela estava no churrasco. Você quer saber como é Fabiola no churrasco? Ah, então beleza. Tá perdoado. Tá perdoado. Agora tá perdoado. Faz sentido, faz sentido. Inclusive, ontem ela estava aqui. Ela estava aqui ontem. Então não tem jeito. O resto dos artistas, a gente não é amigo de ninguém. Big Brother está acompanhando. Mano, já acompanhei, de verdade. Ju, puxa um assunto. Eu acredito que a gente ia falar de Big Brother, mano. Ódio, ódio ou amor, mas conecta. É verdade, é verdade. Ele é time Juliette. Time Juliette. Mano do céu. E falando em Big Brother, o Bolsonaro... Nossa! Vamos deixar o assunto bem leve. Bolsonaro ou Lula? Alguém vai sair cancelado hoje. Ah, mano. Podia ser pior. Calvinista ou arminiano? É. Poderia para o nosso... Pior ainda. Bolsonaro e Lula é tipo perguntar essa coisa da Juliette hoje em dia, né? É a mesma coisa. É o Odeia. Juliette? Odeia. Quem é a influência também? Você não assistiu o BBB, mas você sabe quem é. Não vem, não. Juliette. Qualquer propaganda de banco, você está vendo. É um óculos, um óculos. Eu conheço o Esther, Débora, Sara, Aksa, Juliette. E conheço o óculos, né? Pode crer. É o Juliette, é. O óculos, Juliette. Muito bom. Brincadeira, não quero ser odiado por quem ama a Juliette. Brincadeira. É, tem isso. Se mexe com a Juliette, você é cancelado. É uma nação. É uma nação. É verdade, né? Tem, tem reação. Nossa, por favor. Não. Me cancele. É uma religião. Nada contra. O Bruno, não. Ele quer ir. Não, ele está essa semana ensandecido, Grulia. Ele está batendo em todo mundo. Essa frase, me cancele, é tipo, não saber o que está pedindo, né, mano? É. Ah, mas assim, por esse motivo, cara, é um Marte. É passagem livre. Amém, irmão. Vai nessa vibe, vai na sua fé, hein? Eu prefiro não ser cancelado. Andar com fé, eu vou. Mano, a gente estava conversando aqui antes. Você mora em Suzano, né? Moro em Suzano. Desde que casou? Há seis anos. Seis anos você casou? Há pouco tempo. Que massa, cara. Não tinha impressão que era mais tempo. Em 2015, nós nos casamos ali na Penha, Igreja Presbiteriana da Penha. Obrigado por terem cedido o templo para nós de graça. Foi muito legal. Começou a pagar a taxa? Não, a taxa a gente pagou, a taxa roubou. Porque a taxa está contemplando alguém que vai trabalhar ali e tal, mas... Dez mil reais não é nada. Que isso? Faz um pix para mim aí, então. Então, faz seis anos que a gente está lá em Suzano e está sendo bem bacana. Meus pais também mudaram para lá, então está todo mundo pertinho. Eles vieram de onde? Itaim Paulista, já viram falar? Já. Então, morei a vida inteira ali no Itaim Paulista, meus pais também. E aí mudei para Suzano. Ariane, minha esposa, sempre muito legal, sempre articulando o futuro. Conseguiu convencê-los a mudarem para lá. Está sendo uma experiência sensacional. Seus pais são pastores? Na Igreja Batista, existe uma outra função que também é bem conhecida, que é ministro de música. Você não é considerado um pastor, mas você passa por todos os processos semelhantes ao de um pastor. Você faz seminário, você faz curso técnico ligado à música. Então, meu pai fez cinco anos de seminário, fez alguns anos no Conservatório Vila Lobos. Ele é um músico de mão cheia, regente, maestro. E aí ele tem essa função na comunidade. É ele que gere ali toda a parte de música da Igreja Batista em São Miguel Paulista, que é um bairro ali na Zona Leste. Meu pai tem um vozeirão, assim, da época de quarteto, de corral. Cara, mas e aí? Então, vamos lá. Ter um pai, assim, com essa formação e tudo mais, é uma régua muito alta, assim? Ele era muito exigente musicalmente com você? Ou soube te introduzir legal? Como é que foi essa...? O que foi legal é que meu pai acabou nos colocando em contato com a música. Então, assim, eu estudei piano quando eu era criança, meu irmão mais velho estudou piano, meu irmão mais caçula estudou sax. Então, assim, a gente acabou tendo contato com a música muito cedo. Isso foi legal. Mas o meu pai sempre foi muito de boa. Ele nunca gerou um ambiente de pressão. Não forçou. Nada. Tanto é que essa parada de viver cantando ou entrar nessa carreira musical nunca passou pela cabeça dele. Pelo contrário. Ele dizia, filho, faz uma faculdade. Aí eu fiz letras porque ele não tinha... Meu pai não tinha tranquilidade de ter um filho vivendo desse jeito, dessa maneira. Porque ele é músico, mas a vida inteira trabalhou em outras áreas também. Ele nunca se dedicou só à música. Ele trabalhava no Correio. Então, ele tinha outras atividades que ajudavam financeiramente para que ele pudesse ter a vida que ele tinha. Foi igual eu ver o Joshua na escola, na igrejinha. Sim. Na escolinha do meu filho. Tem muita coisa social na parede e tal. Então, tem banco, tem feira, tem tal, tem a igreja e tal. Então, eles aprendem muita coisa sobre a sociedade em si. Aí, um dia, mandaram a foto para mim da igreja. Ele, no pulpitinho da igreja, as crianças ali, ele dirigiu o louvor e fez a oração. Sensacional. E aí, me deu um misto de muita alegria e muito desespero. Ele podia estar no banco, brincando de ser gerente. Esquece. Pode crer. Esquece. Eu falei assim, nossa, gente, que alegria e que desespero ao mesmo tempo. Não, você paga pensão, não. Oferta missionária. Mas é isso. E meu pai, o coral que ele criou, ele criou um coral, um projeto musical dentro do Correio. E esse projeto cresceu tanto que o coral já cantou para presidentes da República, já cantou para figuras religiosas conhecidas no mundo. Meu pai já foi para Globo, SBT. Então, é uma pessoa que tem um trabalho muito bem reconhecido nessa área da música sacra e da música popular brasileira. E ele continua nos Correios? Não. Como ele era um funcionário do Correio, que desenvolveu um projeto dentro do Correio, quando ele foi aposentado, passou o período, ele hoje não trabalha mais em nada disso. Ficou na história. Hoje ele só trabalha com o coral da igreja mesmo, que é o coral Maranata. E o seu envolvimento com a música ficou sério quando? Meu envolvimento com a música ficou sério quando eu conheci o Baruque. Eu já cantava... É, eu lembro, eu conheci você através do Baruque. É, eu cantava na igreja, igreja batista, São Miguel Paulista ali, ajudava no louvor e tal. E eu comecei a desenvolver um trabalho com os batistas, os adolescentes batistas da região. Tipo, 40 igrejas que se reuniam uma vez por mês para trocar ideia, para cantar, para ouvir uma palavra. E, nesse processo, eu tinha a incumbência de convidar cantores. Aí fui na loja ali ver quem era legal, conhecer os CDs e tal, e dedicaram a conceder Em Tua Presença, do Paulo Baruque, o primeiro pela Bom Pastor. Mano, quando eu ouvi, eu fiquei assim, extasiado. Falei, cara, que incrível. Em Tua Presença? Incrível. Qual que era a música? Esse é o primeiro? Ele tem um primeiro que foi independente, e esse é o primeiro pela Bom Pastor. As músicas que ficaram mais conhecidas foram Choro. O choro pode durar uma noite... O primeiro dele é o que tinha a música do Massal. Não, esse daí é o segundo, que foi a música que deu mais projeção. Vocês perceberam como funcionam as coisas aqui? Eu dei uma palinha de boa, humilde, aí veio o Brunão só para mostrar, é assim que canta. Não, é que eu lembrei da música. Está um clima hostil aqui. Está um clima hostil. É porque o Vona não cantou fazendo melisma. Aí que ia zoar a parada. Ele já chama a Susan Boyer ali, velho. O corpo é o mesmo. Aí conheci o Baruch ali, o som dele. Não tinha nenhuma informação dele na época. Isso faz muito tempo. Não tinha esse negócio de YouTube, parada. Era muito antes. E aí eu liguei um número que tinha lá para tentar ver quanto era, como funcionava. Para mim, a surpresa, ele atendeu. Na época, era ele que estava cuidando da agenda dele. E quanto era? Não era... Não, pode falar. Muito bom, é a melhor pergunta. Na época não era valor, né? Na época era a quantidade de CDs. CDs, é verdade. Lembra dessa fase? Ah, 40 CDs, 50 CDs. E aí nos convidamos, ele foi, arrebentou. Foi coisa linda, especial. Virou uma referência. Cantou em todas as igrejas daquela região naquele tempo. E nós começamos a caminhar juntos, trocar ideia. Comecei a trabalhar com ele na função do Vona, que era fazer agenda, essas paradas. E, em 2005, ele gravou o primeiro DVD dele, que deu uma projetada grande para o trabalho dele. E eu era o cara que estava pegando o pessoal na rodoviária, estava com o guarda-chuva entrando com os convidados. Eu era o trabalhador, o cara crachá. Estava lá no meio do evento, o Baruque me chama para cantar de surpresa uma música que era a composição minha, que ele estava gravando. Aí subi no meio da parada lá, sem ter ideia que ia gravar um DVD. Está brincando. E aí foi a primeira vez que eu gravei alguma coisa. Foi assim, no meio... Caramba! Aquele que você está sentado assim? É, que eu estou... Qual música que é mesmo? Tu é santo. Qual que é essa? Louvarei o teu nome, louvarei glória e majestade estão diante de ti. E quando você começou a compor? Foi fácil? Eu comecei a compor por uma relação muito profunda com o meu jeito de viver. Eu sempre fui um cara muito melancólico, no sentido de estar muito atento à vida toda hora, pensando, refletindo, e sentiram necessidade de me expressar, de falar, de trocar ideia sobre as coisas que vinham na minha cabeça. E aí, como eu tocava um pouco de piano, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a escrever algumas coisas experiencialmente, assim, ou experimentalmente. Não tive muito acolhimento no começo, assim. Eu lembro que a primeira música que eu cantei na igreja fizeram uma reunião comigo na salinha. e disseram assim, Tiago, a gente gosta de você. Mas não da sua música, ficou a dica. Legal, mas para brincando. E aí eles disseram assim, meu, a sua música, ela tem tendências espíritas. Meu Deus, velho! Porque tinha um trecho lá que eu cantava uma parte que dizia assim... Mesa branca. Leva a minha vida, leva os meus sonhos, leva tudo, mas não leva quem eu amo sem Cristo. Que foi uma oração que um cara fez numa vigília lá. E ele falou, ah, você está falando de barganha com Deus, você está misturando o espiritismo com o cristianismo, um monte de coisa. Meu Deus, velho! Era batista, né? É, a mesma igreja que eu fiquei a vida inteira. Fala, você não pode botar um... Aí eu falei, mano, tá bom. Aí eu parei de cantar músicas minhas na comunidade na época e comecei a cantar para os amigos, comecei a... Eu ia... Tinha uma pracinha que ficava em frente ao mercado, cantava no mercado. Você já está colocando de uma forma tão fácil. Como é que foi receber essa... Cara, foi muito especial. Como assim? Foi muito especial. porque foi o que me ajudou a entender que eu não era o meu talento e que, além do meu talento, eu poderia e deveria viver uma comunidade baseada na relação. Então, por conta da maneira como eles me trataram e a maneira como Deus me ajudou a reagir, naquela comunidade, eu cresci, fiquei lá até os 30 anos e desenvolvi muitas áreas da minha vida que me ajudaram a compreender que eu não era o meu talento. Então, eles dizerem para mim que a minha música talvez não se encaixava na comunidade não significava que eu não me encaixava na comunidade. Então, ali, eu trabalhei com as crianças, trabalhei com os juniores, trabalhei com os jovens, trabalhei com as senhoras, trabalhei nos cultos de oração. Então, o resultado... Que difícil isso, brother! Para mim, não foi, mano. Não, tipo assim, para a maioria da galera é difícil conseguir compreender dessa forma. Cara, para mim foi essencial. Porque a galera leva mistura muito funcional com o pessoal. Total. E foi aí que isso não aconteceu comigo. Ó, Tiago, eles não abraçam isso aqui na sua caminhada. Isso não significa que eles não te amam, não significa que você não tem um valor, não significa que você não é útil aqui. Cara, isso foi sensacional. Tanto é que, anos depois, isso é lindo para mim, para a minha história no meu coração, eu tive o privilégio de cantar e pregar nas comunidades daqueles irmãos que naquele dia falaram comigo na salinha. Se tornaram pastores, tiveram suas comunidades, reconheceram o meu ministério, entenderam que se equivocaram na sua fala, mas porque a relação permaneceu, nós tivemos o privilégio de rever e redimir todas essas coisas. Foi só tempo ao tempo. Então, isso me ajudou a viver de maneira muito leve no universo gospel musical. E aí, lá na comunidade deles, vocês podem chegar cantando as suas canções. Sim. Cantei as minhas canções. Na bruma leve das potes. Cara, você sabia que essa música é minha? Quase ninguém sabe, cara. Ele é muito bom. Ele é bom, ele é bom. Mano, até que enfim reconheceram. É muito bom. E eu espero ganhar os direitos autorais a partir de agora. Cara, a parte mais doida do Thiago. Cara, eu estive com, tipo assim, no mesmo ambiente com você uma vez só, essa aqui é a segunda vez, no festival... no festival... Como que é o nome? Promessas? Promessas. Troféu Promessas. Troféu Promessas. Eu fui com uns amigos meus que estavam concorrendo lá. PK6, né? PK6, isso. Eu fui junto com eles, junto com o nosso pastor Gilson, fui com eles na van. Os caras, a gente está indo lá, quer ir com a gente? Vamos. Brother, ele estava causando no evento, velho. Ele estava causando. Só dava ele, rindo alto pra caraca, fazendo um monte de piada. E eu já conheci ele da rede social e das músicas dele. Parece uma banda que eu conheço. E eu falava assim, eu falei, mano, o cara é mó filósofo no Instagram. Escreve uns bagulhos pra explodir tua mente, assim, cara. Te pôr pra pensar. Cara, tem uma poesia absurda. Então, cara, você vai assim, preparado pra encontrar um cara melancólico, assim, um cara... Guru, né? Tomando um chá, né? É, um coach. Um coach, pode crer. Um chá da cima. Rapaz, não arrasta pra cima. Cara, e o cara, pô, mó zoeira, assim, rápido pra caraca. Muito bom. A primeira vez que eu soube de você, eu fui num evento da Quadrangular lá em Assis. Calma, vai devagar, não. É verdade. Não conta a casa, não. A gente ia muito em Assis. Você foi um dia antes. Foi difícil, real, cantar lá. Porque, mano, a galera estava extremamente impactada porque você pregou sobre Esther. Além da parte da música, você falou sobre Esther quando o cara... Se eu fosse você, eu não pegava nada, não. Ela vai buscar a orientação dele. O que você acha que eu devo fazer? Que joia que eu devo usar? E você aplicou isso sobre a igreja, sobre humildade, sobre a gente ter uma vida que dependa menos dos adornos e tal. Mano, a galera estava impactadaça. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bruno, do Morada. Aí eu fui atrás. Eu soube que vocês estavam em São José do Rio Preto, que vocês eram amigos da galera do Abel. Então foi a primeira vez que eu tive essa fala e vocês estavam ainda bem no início, vocês não estavam nessa... E o acampamento lá de Assis era muito maneiro, né, cara? É uma escola... Exatamente. Lotada a quadra e a galera estriquinada. Eu não sei o que é estriquinado, mas a galera na vibe mesmo. Pelo teu movimento aqui, eu imagino. É, eu imagino, mas eu não vou endossar para ver o que eu não sei, né? Sou pessoa serelepe, você fala. Serelepe. Cara, a galera é no 220, assim, é muito bom, cara. Era legal. Fui lá, só fui essa vez. Eu só chegava sem voz lá, toda vez eu chegava sem voz. Acho que não curtiram muito, eu fiz só essa vez, mas... É da quadrangular? É da quadrangular. É da quadrangular. Rapaz, quadrangular. Não, a Assis era gigantesco o retiro dos caras lá. Sensacional. Quantas pessoas eram lá? Hoje é comum ter... Brasília, Goiânia, hoje é muito comum ser conferências, né? Que a galera não dorme no local, então tem enormes, mas um retiro, assim, para 800 pessoas dormindo, assim, época de carnavore, muita gente. Muita. Muita, muita gente. É a galera do bem. Galera do bem. Você chega num espaço grandão, assim, suntuoso. Suntuoso, né? Suntuoso. Você tem várias palavras, né? Legal. Tira várias. Eu também não vou endossar, não, porque eu não sei o que é isso aí. Ô, Medina, é colossal. Vai que eu estou ofendendo alguém. Ah, tá. Vai me traduzindo aí. O Medina, ele está reabsorvendo. Isso. Aí eu imaginei, vai ser meio difícil, né? Mano, pessoal, gente boníssima. Porque no universo que eu frequentava, para você ir para um evento... Boníssima, gente boa. Para ir para um evento desse tamanho, você estava lidando com gente, assim, bem poderosa, gente, assim, que tem um jeito mais pomposo. Lá não, mano. Lá era a galera pé no chão, assim, galera de boa, trocando ideia. Mas eu gostava da diversidade mesmo daquele evento, porque aí você e a gente, o Templo Soul... Templo Soul, pode crer. Um dia antes a gente foi o Templo Soul, depois para a gente, outro dia foi você e tal. O cara, o acampamento, investia, hein? Investia. Investia. E bonitinho, van legalzinha, ó, não, vem com a van legalzinha, hotel legalzinha. Mano, a galera bem cuidadosa. Você fala coisa rara, você diz. O quê? Van, tudo certinho, logístico. Ah, porque na... Eu não sei vocês, né? Mas a gente na caminhada é em cara de tudo, né, irmão? A Towner, Kombi... Não. Três carros com... A Kombi é uma hora da Tima. Então já... Ah, desculpa, joga na cara. Não. Abriram o parêntes. É uma Kombi. Mas vocês tinham, era de vocês. Não, a gente não tinha. Mano, vamos tentar manter uma cordialidade aqui, mano. Cara, eu cito, andava de Kombi, aí eu voando, ah, nós tínhamos uma. É, a Volkswagen era nossa. Aí depois eu comecei a andar de avião, nós temos uma. Tudo, tudo. Ah, sim, meu Deus. Esquece, amigo. Jatinho do Morado. Eu vi ali na entrada o Jatinho do Morado. Tudo depende da entonagem. A gente ia para esse retiro aí de Assis, retiro. A gente ia de Kombi, brother. Assim, cara, uma loucura, emprestado. Cada marcha no estalo. Ponto no meio das costas aqui, eu dormia lá no motor, lá atrás. O ministro Crave vendia... O baixista e o batera na frente, lá na frente. Aí eu dava uma cochilada assim, olhava, os dois estavam trocados. Aí eu falava assim, mano, isso aqui parou, cara. Acho que parou e eu nem vi. Aí eu cochilava, olhava, estava agora invertido. Eu falei, mano, mas parou duas vezes já, eu nem vi. Aí eu cochilava invertido. Falei, cara, não pode ser. Eu fiquei tentando lutar contra o sono. Uma hora eu olho, cara. Um levantava no volante assim, o outro já vinha por baixo, eu já pulava para o lado. Porque a Kombi é um banco só, eles trocavam dirigindo. Nossa, nem parava. Eles trocavam dirigindo. Os caras pegavam a descida. Isso daí, isso daí é... O sono absurdo. O sono absurdo não vai pegar você agora. Cara, uma loucura. Por favor, vocês que estão nessa audiência incrível, não façam isso. Não façam. Foi um momento da vida deles, mas, ó, segurança no trânsito, cuidado, juízo. Não, mas já que a gente acabou entrando nisso, conta uns perreios aí de estrada, de caminhada, ou mico, ou... A gente gosta. Você lembra aí. Vamos lá. Perreio, perreio, você não sabe, são situações difíceis. É, uma palavra... É, o contrário. Falar gíria, tem que traduzir para ele. O quadro mudou, hein? O quadro dele até mudou. Tem vários, mas eu acho que um que me surpreendeu foi quando nós fomos numa cidade do interior de São Paulo e a pessoa que estava conduzindo a agenda, ele era diretor de penitenciária. Ele era pastor e diretor de penitenciária. Gente boa, normal. Aí fomos para o lugar que ele separou para a gente dormir, né, mano? Vamos lá. Cara, chegamos lá, as camas eram de concreto. Mano de Deus. As camas eram de concreto, tinha um colchãozinho. A cela 12. Mano, parecia a cela. Eu não sei se ele, tipo... Vocês precisam passar por isso para entender o que é o reino de Deus. Pode ser. Pode ser. Vou provocar um ambiente para que vocês sejam humildes, sei lá. Hotel pedagógico. Hotel pedagógico. Esse, assim, foi bem estranho para mim. E um outro, que não é um grande perrengue, mas para mim... Você recebeu uma... Era cama e tinha horário de banho de sol. A gente foi jantar. É, pode crer. Hora de banho de sol. A gente foi jantar, era uma bandeja. Não, não. Foi só essa vibe de assustar com cama de concreto e tal. Mas um outro, que não é assim, nada terrível, mas me pegou de surpresa, fui cantar na Bahia, primeira vez que eu ia cantar na Bahia. Beleza. Fui lá, trocando ideia. Me deixaram no hotel, mano. E muito cansado. Hotel bem simples, mas um hotel bonitinho, arrumadinho. Deitei, dormi. Deu horário de levantar para tomar banho, mano. Quando eu fui tomar banho, não tinha água quente, cara. E descobri que isso era normal lá. Vários hotéis não têm água quente. Belém também. É, porque, mano, muito quente. Não precisa. Eu, mano... Não consegue. Não consigo, cara. Toma banho pulando. Não, mano, nem tomei. Gastei todo o desodorante. Mano. Lavei o rosto e braço. E falei, vamos lá, mano. Fui na raça, irmão. Fui na raça. Eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldade de ficar perto de mim, mas acho que não foi isso. Acho que é a questão de não ter afinidade. Era o brilho do Senhor. Eu fuscava. Pode crer. Tem vários, mas acho que esses dois são os mais leves. O último, deixa eu contar um último. Esse acho que é legal até para servir como um cuidado. fomos cantar numa igreja Assembleia de Deus no interior de São Paulo também. Enorme. Acho que foi uma das maiores que eu já cantei. Por favor, assim que eu terminar de falar, não conta uma grande que você cantou para não criar essa situação. Está vexatório. Está o quê? Vexatório. Me ajuda aí, Ivona. Vexame, vergonhoso. Ah, legal. E aí, mano, chegamos lá. Mano, chegamos cedão. A gente é assim, chegamos cedão, era cu de manhã. Não tinha ninguém ainda na igreja. Arrumamos as coisas, bateram, arrumando a batera, afinando lá a vibe e tal. Guitarrista. Chegou um irmão que nos convidou e disse assim, Tiago, preciso falar com você. Falei, claro, irmão. Eu vejo que você é homem de Deus. Vejo que há unção na sua vida. E eu amei, né? Mas nos seus músicos, não. É o quê? O meu guitarrista cabelo grande, batera cabelo grande, mas, mano, está no DVD, está na foto, todo mundo sabe quem são as pessoas que estão comigo. Mano, disseram, eles não podem tocar. Meu Deus. Está brincando. Eles não podem tocar. Mano, eu fiquei numa situação porque só de adolescente tinha uns 400 e eles iam cantar uma música comigo. Falar comigo, que na época era uma das músicas mais conhecidas da galera que me conhecia. E aí eu fiquei, o que eu faço, cara? Minha vontade era ir embora. Falei, mano, é um desrespeito com a gente e é uma... Eles podem estar plantando uma amargura profunda no coração dessa galera que está comigo. Pô, o cara não sabe. O batera pode estar passando uma dificuldade, o guitarrista pode ser alguém que está com problemas com a igreja e você chega assim, dá uma dessa, né, mano? Aí beleza. O baterista ficou muito magoado, foi para a van, o guitarrista ficou no culto ali, mas também bem chateado e eu fui tentar cantar, mano. Mano, cantei com a galera lá na primeira música, na segunda música não rolou, mano. Parei no meio da música, fechei o olho, orei, falei assim, Deus, bem assim, mano, Deus, você sabe o que está acontecendo, eu não quero o mal de ninguém, arrebenta aqui, Deus, manda ver, que seja lindo, mas eu vou embora. Aí terminei a oração, desci e fui embora, no meio do culto. Não rolou. Aí quando a gente... E eu não queria fazer isso, não queria fazer espetáculo, mas não dava. Eu achei que eu ia administrar, mas eu fiquei tão abalado emocionalmente que eu não conseguia cantar mais, mano. Eu estava semitonando tudo, eu estava perdidaço na letra, eu fiquei... Deu bugou. Ficou só você e o tecladista? Só eu e o tecladista. Aí bugou, mano. Aí eu tive que fazer isso, cara. Aí foi zoado. Nunca mais, obviamente, eu fui para aquela região. E a gente entrou na van, aí veio uns jovens correndo. Aquela região ali, sudeste do Brasil. Aí veio uma galera correndo, mano, perdoa a gente aí, foi mancado e tal. Mas foi triste, mano. Mas fica a lição, né, galera? Músicos, cortem o cabelo. Alô, Jassa. Alô, Sefer. Alô. É, saiu o cabeludão. Então, mas só pela questão do cabelo comprido? Mano, depois disso... Que ano foi isso? Foi em 2014, mais ou menos. Nossa, não era o antigo, não. Todo convite que eu recebo de uma igreja que eu sei que tem usos e costumes, eu não parto do pressuposto que elas sabem quem eles estão convidando. Eu pergunto. Então, sempre... Ó, obrigado, vocês estão me convidando, mas eu quero deixar claro, meus músicos são assim, assim, assados. Vários cancelados. Ah, vários cancelaram? Vários, 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 vários. E isso, os caras fizeram um coque, um negocinho e não... Então, mano, uma das vezes o cara pediu para fazer um coque e colocar a camisa para esconder. Aí eu falei, ah, não dá, né, mano? Aí é muita hipocrisia para o que a gente vai fazer. Tipo assim, não é que eu não estou disposto a abrir mão de algumas coisas pelo reino. A gente tem que saber separar isso. Não é, ah, mas Paulo, se fazia assim com quem era assim. Não, eu acho que quando você está num ambiente que tem os seus dogmas, as suas tradições, mano, eu respeito. Mano, é assim que vocês vivem, é assim que vocês estão entendendo a parada. Normal. Mas eu não posso pegar gente que tem a sua identidade, que tem a sua história, que tem a sua autoestima, que tem a sua caminhada e fala, mano, para você tocar aqui, você não pode ser você. E isso é uma questão profissional até, porque ele é meu músico, ele está recebendo para estar lá. Eu acho isso uma invasão na caminhada dele, a minha maneira de ver. Então eu comecei a fazer isso. Todo o convite que eu tinha de certos lugares, que eu entendia que poderia acontecer algo semelhante, eu comecei a colocar em várias agências. Mas é legal que você não buscou uma treta. Não. Você não vai, tipo, eu vou e se pedir, eu não faço. Não. Você fala, gente, é assim, 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 ok, não, ok. Deus abençoe. A minha vibe não é essa, mano. Eu acho que eu tenho muito respeito pelas histórias, pelas comunidades, assim, pelos valores que eles têm. Eu posso discordar, como tem coisas que eles discordam também das comunidades que eu caminho. Sim, com certeza. naquilo que a gente pode divergir, eu acho que a gente tem que se respeitar. Eles não estão negando o Cristo, eles não estão fazendo nada que seja contra a substância básica do Evangelho. Com certeza. É que eles têm uma tradição, uma história, que é assim que eles entendem que é o certo. O amigo meu que é rapper, o Bjork, ele foi numa igreja um dia num programa de TV, assim, e o Bjork tem tatu, subindo o pescoço, a cabeça, ele tem a cabeça aqui. E aí o... O cara que estava conduzindo o programa falou assim, eu vejo que o irmão carrega as marcas do passado. Nossa, e foi feito semana passada. Ele falou assim, ao vivo do programa, ele falou assim, não, pastor, as marcas do passado, Jesus apagou, isso aqui foi eu que fiz, mesmo. Uau! Mandou... Alessandro Vilas Boas. Mas eu... É, o Vilas Boas passou. Esse vídeo aí viralizou. Viralizou. Passou, e foi muito legal a postura do Alê, também, na sequência, e falar, gente, a gente não pode condenar uma história toda por causa de uma atitude, ele entende dessa forma e tal, tem toda uma rigidez ali. É, a base do Evangelho a gente não discorda, agora, uma divergência ou outra. Mas assim, esse assunto, acho que todo mundo já passou por alguma coisa parecida, foi um divisor de águas, eu era muito radical para entender isso, eu não queria jeito nenhum. A gente já foi em igrejas que... Radical para entender a doutrina da igreja. É, cara, ele conseguiu você entender muito mais rápido que eu, você é mais polido e tal. Não, a gente já foi em lugares que tiveram... Pediram para a banda toda tirar o boné, para a banda toda tirar os brincos e alagadores. E aí? E aí eu usava o alargador na época, eu usava o 8mm, sei lá, nas duas orelhas. E aí, cara, e foi uma luta assim, para tirar, todo mundo tirou, um meu não saía de jeito nenhum, não saía. Trouxeram alicate, trouxeram tudo, a galera pegava, não saía, estava dando horário para começar, eu falei assim, gente, não está saindo, chamaram o líder da igreja e falaram, não sai, não sai, já tentaram fazer de tudo, não sai. Aí eles começaram, sai, sai. Agora vai sair, em novembro. Pega o azeite, pega o azeite. Se não sai, pega o óleo Singer. Vamos ir com o óleo Singer, desengripante. Cara, não saiu, cara, fiz com um alargador só, subi, a galera já ficou assim. Penso. E aqueles dias assim, que Jesus garante você, né, muito assim, porque, cara, foi uma presença de Jesus tão doce, assim, tão palpável, que a partir dali quebrou muito o paradigma na igreja, assim. E aí, dali, eu falei que já fiquei grandão, né, falei, agora a gente não tira mais, tal. Aí eu não lembro quando que foi, eu acho que eu fiz um evento com a Heloísa Rosa, em Belém do Pará, a gente conversou sobre isso, e ela falou que ela chegou em uma igreja e falaram que ela tinha que usar vestido, assim, e tal, e ela, não, e ela ficou, e falou assim, tá, eu vou colocar. E ela colocou, e eu falei assim, cara, foi uma benção, ela falou assim, aí eu fiquei imaginando quantas pessoas perderiam aquele dia, porque eu não quis me submeter a uma maneira que eles entendem, então ela me trouxe um outro lado da coisa, só que eu lembro que no nosso primeiro CD, quando a gente gravou o primeiro CD, eu tinha uns dreadlocks, assim, até o meio das costas, e a gente não tinha foto no CD, então a galera começou a convidar, aí a gente aparecia lá, eu de dread, impacto visual, impacto visual, aí eu colocava um paletó para desbradir, tem vídeo, tem uma foto disso aí, eu colocava um paletó para falar assim, acho que um paletó resolve, é um contraponto, é um contraponto, muito bom, cara, a lei maria da moda vinha, o choque era gigantesco, e outra, a gente não está falando de São Paulo, estamos falando de Fernandópolis, interior exaço de São Paulo, em uma região lá, a gente ia para várias cidades, e eu aparecia de dread, assim, não é comum você ver na rua alguém de dread, quanto mais alguém chega na igreja para pregar e ministrar. No meu caso, talvez seja um pouco mais complicado, porque as resistências que eu já vivi, não foram poucas, não tem a ver com o jeito de se vestir, tem a ver com a própria pessoa. Como assim? Em vários lugares que eu já cheguei, quando as pessoas têm um contato com a minha aparência, rolou já do tipo, mano, ele que vai pregar? Como assim? Aparência? Por exemplo, ser baixinho, por exemplo, ser negro, por exemplo, eu lembro de uma igreja que eu fui... Não, mas aí já é crime, peraí. Hoje está criminalizado, Vamos denunciar essa igreja, porque já é crime. Hoje sim, não foi sempre assim. Hoje, por várias questões, a gente tem mais facilidade de lidar, talvez, com isso, mas não foi sempre assim. Mas eu me lembro de uma igreja que eu fui, o pastor me viu, isso aconteceu várias vezes, tanto é que um tempo eu falei, amor, é melhor você não acompanhar sempre, não, porque você está ligado que esposa pega a pilha, a gente está ali, a gente vai administrando a esposa. Não que não seja pessoal. Mas a gente também, é o contrário, total. Se fosse com a nossa esposa, eu fui lá para a igreja, o cara me viu, não me conhecia, olhou assim e falou, é você que vai pregar? Mas bem assim. Aí eu falei, depende, se você disser que não, em paz, a gente vai para a mesa, troca uma ideia, na boa. Não, não, te convidaram, você vai pregar, vamos orar comigo ali? Vamos. Aí eu entrei na salinha, o cara colocou a mão na minha cabeça e começou, senhor, eu não sabia que era ele. Nossa, gente. Mentira. Mas eu sei que você pode usar qualquer um. Não acredito. Usa mula, usa mula, Quase faltou falar isso. Você está inventando, mano. Não, não. É mentira isso aí. Sim. Uma igreja que achou que era um trombadinha. Está brincando. Sim. Fui chegando, o cara veio com a... Ele pegou a revista assim, fechou a revista na mão assim, veio trocar ideia comigo. Pô, não, eu ainda falei assim, não, eu estou esperando o Baruque, porque eu ia encontrar o Baruque ali também, e o cara chegou, não, desculpa, aqui tem uns trombadinhas aqui, eu pensei que era você. Meu Deus, velho, que ética, comissão de ética da igreja. Agora, o mais engraçado de todos foi quando eu fui fazer um trabalho evangelístico na Fundação Casa, estou lá com o Geami, conhece o Geami? Não. Jesus ama o menor, é um movimento muito incrível, assim, de trabalho dentro das febens e penitenciárias. E aí eu fui com o Geami lá, eu era um dos missionários, mano, e me empolguei, me empolguei, trocando ideia com a galera, e assim, você fica com os detentos aí, trocando ideia, vai de lugar para lugar, escuta as histórias. E eu fui, me empolguei, Tiago, a gente está indo embora, vamos, eu me empolguei, os caras saíram, e eu fiquei. Mano, não acredito. sair, o funcionário não queria deixar eu sair, mano, porque ele achou que eu era detente. Eu estava com uma camisa parecida, e ele falou, mano, aquilo foi sensacional, assim, eu falei, não, eu sou missionário, missionário? Aconteceu comigo e com o Brunão também, num frigorinho. Missionário. Não, carcaça, você vai... Ah, vaguio. Ah, vaguio. Ô, Nelore, vai sair daqui, sai fora. Mas foi engraçado. Ah, mano, não acredito, mas foi engraçado. Eles tiveram que voltar, os missionários voltaram. Não deixaram mesmo sair. Não deixaram, até a Suzy, que é a líder do... Na época ela era, não sei se está hoje, ela teve que voltar, porque você fica sem identidade, a sua identidade fica na entrada, então você não pode nem pegar a identidade para mostrar, então está com ela. E na hora? Não estava lá para você pegar e mostrar? Você já foi? Na portaria? Não, nunca fui. Então, é bem distante, você tem a entrada lá, tem todos, vários processos. Não, vou sair aí, senhor. Sou usuário. Sou missionário, senhor. Nossa, cara, igual os caras do TS, lá na Zona Norte. O dia que eu estava produzindo um CD de samba de uma galera, e aí nós voltamos de madrugada de outra cidade, que o estúdio era em outra cidade, chegamos tipo 3h30 da manhã, os moleques tudo moravam na Zona Norte de Rio Preto, que é o lugar onde é mais quebrada mesmo, e aí foi deixar uns meninos, duas viaturas, o cara que estava dirigindo, não sei porquê, ele resolve passar correndo entre as viaturas. Trauma, medo? Já era, viatura correndo atrás, parou duas viaturas, já vieram, já todo mundo apontando a arma para fora, os meninos do grupo de samba, da igreja, já saíram para fora, assim, profissional, já abaixaram a cabeça e colocaram a mão para trás. Eu já fiquei assim, falei, mas é o Verdi Macedo, que está no policial, os caras já colocaram a mão para trás? Falei assim, gente, fica normal aí. Aí os policiais já falaram assim, vocês estão vindo aonde? do estúdio, senhor. Eu falei assim, gente, por que vocês estão falando assim? O cara, cala a boca, gordinho, cala a boca, gordinho. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, não senhor, não sei o que lá, senhor. Eu falei, gente, vocês estão falando, para de falar assim, cara, os caras, cala a boca, rapaz. E aí o cara veio assim, apavorando, cadê a droga, onde tapa, já toma tapa na cara, eu dou tapa na cara, cala a boca, gordinho. E aí veio um policial que saiu da viatura, começou a andar, a hora que ele chegou em mim, ele olhou, reconheceu, falou assim, ah, o pastor, assim, gente, está liberado, não, libera, o pastor está aqui, os caras começaram a olhar assim, mas cadê o pastor? É o gordinho, você falou. É o gordinho que desacatou a gente. É o gordinho. É o gordinho. Cara, mas é uma loucura, velho. Mas esse ponto. Mas hoje a gente, você conta essa história, é engraçado, na hora, dá uma raiva, foi engraçado? Não, essa situação em específico, foi leve, porque havia possibilidades, eu ainda sou, carequinha, estava com uma roupa parecida, era bem mais jovem do que agora, então, assim, o cara não foi maldoso, realmente foi engraçado, mas, assim, não teve maldade envolvida. Agora, essa sua fala, Bruno, acho que é importante fazer esse comentário. Cara, como realmente, parece que a gente, não sei você, mas a minha galera, para as pessoas que eu convivo na minha área lá, aprende a lidar com o policial, você já se antecipa, porque você está acostumado, eu já fui parado 15 vezes, um bagulho louco, de estar com um brother, o cara branquinho entrou, eu entrei, o cara me para, várias vezes. E eu tenho maior respeito pela polícia, não estou demonizando o policial, não, acho que tem o meu tio, que trabalha com a polícia, acho lindo, os caras estão doando a vida deles, mas isso não justifica, eu sou aquele cara, por exemplo, até hoje, eu vou entrar em uma loja, dependendo da loja, eu entro com cuidado, eu entro andando bem assim, você vai criando subterfúgio, você vai criando esquemas mentais, para você evitar constrangimentos. Mas isso tem diminuído? Não, nada, um dia eu estava no Uber, Uber não, táxi, de boa, trocando ideia com o cara, de boa, e eu respeito os taxistas, sei que eles têm uma luta diária com os perigos, mas o cara, de uma hora do nada, ele parou o táxi, meio que parou e falou assim, você vai me roubar? Como assim? Ele parou e falou, e eu sei que quando eu conto essas histórias parece que é mentira, os caras falam assim, o cara foi lá no podcast para ficar inventando história, não, o cara parou e falou, você vai me roubar? Eu falei, e eu fui tão ingênuo, eu fui tão assim, inesperado daquela situação, eu disse assim, não, mano, eu sou crente, olha a minha defesa, não, mano, eu sou crente, mas é onde desarma, né, cara, o jeito, o dia que a polícia parou a gente, em BH também foi a mesma coisa, em outro rolê, a gente entrou em BH para ir no estúdio lá, e aí um dos caras dentro do carro soltou uma bufa dentro do carro, lá os meninos colocaram a cabeça para fora, começaram a gritar, aquela situação engraçada, do nada, encostou a viatura, já, aí, encostamos, falamos, beleza, os caras vão pedir o documento, cara, já veio um cinco com a arma, assim, todo mundo para fora, mão na cabeça, sem movimento brusco, aí eu saindo, eu falei assim para a galera, galera, vamos fazer um jogo, os caras, para, Bruno, para, mano, eu falei, vamos sair correndo, gente, quem morrer perde, aí todo mundo, saíram dando risada, aí os caras falaram, mano, olha lá, tudo drogado mesmo, aí já vieram dando um enquadro, apertando o dedo, puxando o cabelo, aí um dos caras já queria dar na polícia, virou um furdunço, os caras que vocês estão fazendo, não, a gente é músico, a gente é evangélico, tal, então cadê o instrumento, cadê a Bíblia? Não tinha instrumento nenhum, aí o Flavinho, correu no carro, a hora que ele achou a Bíblia, cara, embaixo do banco, foi uma comemoração, igual o gol, assim, os caras, aqui os caras, aí os caras, aí os caras, não, pode perguntar um salmo para ele, falava de mim, falava de mim, porque eu sei, vários salmos, falava assim, pergunta um salmo, para ele, pode perguntar, você vai ver que ele, cara, muito engraçado, manda um 37 lá, você não sabe, muito engraçado, cara, agora, infelizmente, tem muita gente, que não tem esse final feliz, que não tem essa parada de reverter o quadro, você não tem essa cara de bandido, não estou entendendo, não tenho, não tenho, isso é outra coisa, para a gente não tem um estereótipo, isso é interessante, isso é outra coisa, eu não sei se a gente, desculpa te interromper, mas não sei se a gente, de interior, talvez seja um pouquinho menos esse volume, não sei do que uma cidade tão grande assim, esse volume de preconceito, não sei, eu acho tão ridículo, tão ridículo, estereotipar desse jeito, que para mim é, caramba, é mentira isso aí, disse o cara que, o que? Sábado passado, em Guaianazes, abriu a van, não, era o cara branco, abriu a van, o cara já veio assim, tem um esquerdo aí, ele já relou, já, já relou, ele fez assim, mano, achei que ia ser assaltado, com corote na mão, loucaço, assim, não tem nada a ver com, com, essa fala, essa fala do Medina é importante, já que entrou nisso, o racismo, o preconceito racial, a injúria racial, ele não está destinado apenas ao negro retinto, aquele que é mais escuro na pele, não, mano, eu ouvi piada racista desde criança, do tipo do cabelo duro, do beiço inchadinho, por exemplo, a sala é enorme, mas eu era o Cirilo, porque o único negro famoso na minha época mais jovem era o Cirilo, era o Cris, né? Não, nem tinha o Cris ainda, pelo menos no Brasil ainda não tinha aqui, era o Cirilo, mas por que que era o Cirilo? Porque o único negro que tinha uma certa representatividade na minha idade, não na minha idade, mas mais novo ali, era o Cirilo, então, essa coisa de que, mas como, você não tem cara de bandido? Infelizmente, mano, essa coisa de cara de bandido está relacionada, não só a uma pele mais escura, mas a outros fatores fenotípicos da sua aparência, e eu tento viver uma vida leve, assim, a gente está trocando ideias sobre isso, porque eu acho importante, porque a gente conseguiu sair bem disso, eu tenho conseguido sair, mas tem gente que não sai, sim, sim, a gente consegue lidar com um pastor, com uma liderança, que manda a gente tirar o brinco, que manda a gente, mas eu tenho amigos que nunca mais colocaram o pé na igreja, porque viveram uma experiência assim, porque eles não estavam sendo contratados para cantar lá, eles não eram missionários que estavam ali, e vão se adaptar e colocar o vestido, é gente que entrou numa igreja, tem gente que é da igreja e não aguenta uma dessa, exatamente, e a situação, e aí fica um alerta para as nossas lideranças, cada vez vai ficar mais delicado, recentemente, numa igreja, uma liderança não deixou um músico de cabelo afro tocar, como assim? porque disseram que aquele cabelo não condizia com o cuidado que a igreja tem, com não buscar a aparência do mal e tal, tomou um processo, tomou um processo, vai, mas também, gente, então, mas isso sempre aconteceu, isso sempre aconteceu, era normal você chegar antigamente numa menina com o cabelo um pouco mais crespo, como fala, e falar, você consegue amarrar para se batizar, porque senão você vai sair da, parece que é normal para a gente, não, tudo bem, mas as outras meninas ninguém falou isso, as outras que tem o cabelo liso, ninguém pediu para amarrar, mas o dela pediu para amarrar, antigamente, mano, é normal, é só porque o cabelo dela, a água vai ficar, sei lá, hoje, mano, se pegar alguém um pouco mais politizado, alguém um pouco mais, eu não acho normal, então, mas você achava, tanto é que antigamente você não via muito falar sobre isso, hoje, mano, teve uma situação que aconteceu isso numa igreja, cara, a menina não submeteu, e no dia do batismo, bombou de amigos e amigas, tudo de cabelo afro na igreja, entendeu? A gente fala coisas sem pensar, eu fui em uma outra comunidade, e nesse dia, vários amigos meus foram, eu fui cantar lá, e eu tenho muitos amigos de cabelo afro, e o líder que estava falando, sem maldade, não é maldade, mas assim, faltou cuidado, ele disse assim, então, gente, vamos continuar, vamos buscar Deus, vamos fazer o nosso melhor, vamos ser gente bonita, por exemplo, hoje em dia, ninguém precisa ter cabelo feio, tem chapinha aí, faz chapinha no seu cabelo, e se você não conseguir fazer chapinha, faz igual eu, corta careca, para você ficar bonito, parece que é normal você falar isso, mas esse cara é idiota, esse cara, mas para ele, e para grande parte daquela galera, normal, agora, para alguém que tem um cabelo diferente, que é considerado diferente, é um cabelo dele, é uma agressão, então, esse tema é um tema que não é tão simples, e que é um tema que a gente tem que ter cuidado em ambos os lados, para não radicalizar nem aqui, nem ali, é igreja, são irmãos, é gente que eu acredito que a maioria é do bem, e eu acredito muito na educação, acredito em trocar uma ideia, e falar, isso aqui não foi legal, é o meu jeito, pelo menos, mas outros não, outros estão tão machucados, estão tão feridos, que eles vão responder com agressividade, e se a igreja não tomar cuidado, vai ter processo atrás de processo, você é muito bonzinho, acho que se um cara fala que não sabia que ele queria pregar, mas usa ele mesmo assim, mano, acho que eu mandava o irmão cagar, vai cagar, irmão, e foi muito legal lá, já sai entregando a profecia, e foi muito legal lá, e voltei várias vezes lá, virou meu amigo, eu acho que você é um dos exemplos de pessoas que estão dispostas a ensinar, porque, às vezes, é igual o Medina falou, cara, às vezes nem vale o tempo, a pessoa foi tão ignorante, e às vezes nem é ignorante, a pessoa sabe o que está fazendo, é, tem, tem isso também, cara, parabéns pela sua longa... É, pela paciência, mas pela... É, aprendi com os meus pais, meu pai, o cara de superação, atrás de superação, meu irmão mais velho, meu irmão mais velho é um gênio, todos os meus irmãos são bem inteligentes, mas o mais velho é professor universitário, doutor, estudou nos Estados Unidos, na Europa, cara, ele chegava nas salas de aula, ele era o único negro, porque quanto mais se elitiza, menos negros você vê, ele é o único negro, mas ele sempre foi um cara assim, mano, eu não vou me encolher, eu não vou pedir desculpa para ninguém, uma vez ele foi dar uma palestra, uma palestra, num encontro de matemática, ele é matemático, e ele chegou, de boa, quando ele chegou, tinha a galera que estava conduzindo ali a parada, estava, e ele perguntou, onde é que eu faço o cadastro, porque tinha que fazer um cadastro ali, eu acho que ele ia fazer uma palestra e participar de um painel, aí o cara olhou para ele e falou assim, ali ó, o cadastro é ali, aí ele foi, ficou na fila, um tempão, aí quando chegou a vez dele assim, a pessoa perguntou, e aí, você vai fazer o que? você é parte de garçom, a mulher, ele foi levado para uma fila, que era a fila daqueles que iam prestar serviço, o garçom, o pessoal da limpeza, não tem problema, mas para aquela pessoa que atendeu, ela nunca imaginou que ele poderia ser um dos palestrantes, porque ele era negro, porque não tinha outra razão, a única razão é que ele era negro, ele estava bem vestido, mas era negro, todos os outros palestrantes eram brancos, então assim, ele só pode ser a fila da limpeza, então eu cresci numa família que lidou muito com isso e tentou transformar essas experiências ruins em possibilidades de ensino, de superação e de abrir caminho para outros, abrir caminho para outros, e outra, eu sou muito influenciado pelo Martin Luther King Jr., se tem um cara que eu amo, respeito e acredito que a maneira como ele desenvolveu a sua luta antirracista ou os direitos civis nos Estados Unidos e tal, é um cara impressionante, acho que é o maior, para mim, as pregações dele, os discursos dele, a postura dele, ele envergonhava com a palavra, o caminho da não violência, o caminho do boicote, mexe no bolso deles, não precisa matar ninguém, mexe no bolso, mostra para eles que a gente tem poder de compra, mostra para eles que a gente sabe o que está fazendo, então acho que essas influências familiares, aquilo que eu comecei lendo, hoje eu leio de tudo, mas eu comecei lendo isso, cara, eu louvo a Deus por isso, se eu tivesse começado lendo os teóricos e os sociólogos atuais, talvez eu seria uma pessoa um pouco mais agressiva, não que quem lê esses caras são agressivos, mas eles têm um outro jeito de lidar, eles têm um diagnóstico que eu acredito que é muito viável, faz muito sentido, mas as ferramentas e os processos de enfrentamento não são os que eu... É na base da violência, não são os que eu me identifico, eu sou mais na linha do Martin Luther King, que não era um bobão não, o Martin Luther King era um cara que também chegava junto, falava, não ficava com média, mas ele era da não violência, então esse caminho da não violência para mim é essencial. Muito legal. Nós estávamos nos Estados Unidos nas férias e aí fomos no mercado, lá o Walmart, é um programa de família, e aí na saída tem um funcionário que fica conferindo as notas e olhando as compras, só que eu já, não era a primeira vez que eu estava indo em vários mercados, eu fiquei observando, na saída antes eu já falei para a minha filha, falei assim, filha, você vai ver a coisa mais a escória da sociedade, você vai ver agora na saída dela, o que papai? Falei assim, fica olhando, e aí estava saindo a gente e uma família negra, aí pararam só eles, e pegaram só a notinha deles, a gente ficou esperando, assim, a moça fez isso para a gente, pode passar, a gente passou, daí eu fiquei olhando assim com ela, virei, parei, ficamos olhando assim, bem com a cara para a mulher ver desaprovando mesmo, assim, depois fui para o carro e comecei a conversar com a minha filha muito sobre isso, falei, filha, não faz sentido para mim isso, é a coisa, começamos a conversar muito sobre, assim, depois ela começou a reparar mais, ela começou a olhar tudo, falei, quantos anos ela tem? 14, falei, filha, é a coisa mais nojenta da terra esse preconceito, está aí, está implícito, está dentro das pessoas, e é ridículo, eu assisto muito filme, inclusive nessa viagem eu assisti o filme 42 que eu não tinha assistido ainda, não sei qual é, cara de Deus, eu choro, eu choro, meu Deus, filme baseado em fatos reais de beisebol, eu esqueci o nome do jogador, foi o primeiro jogador negro a ir para a liga, para ir para a liga profissional, que só tinha brancos no beisebol, então assim, ele foi o primeiro de todos, então os caras falaram, mano, eles vão te matar, eles vão te... E aí o treinador dele falando assim, e é o Harrison Ford, o treinador, tipo assim, cara, que filme massa, que legal, e ele fala assim, cara, todo mundo quer que você tenha, eu acho que tenha na Netflix, eu assisti no voo, mas eu vou ver que plataforma está, cara, mas que história, ele falou assim, cara, eles vão fazer de tudo, eles vão te xingar, eles vão acabar com você, eles só querem que você revide, porque aí qualquer revide que você fizer, eles não vão se importar com nada do que eles falaram, só vai ver que você não tem cabeça, só vai ver que começou a trabalhar e tal, e tem uma cena muito forte, já dando spoiler assim, mas que me fez assim, ele falou assim, por que você está fazendo isso? Por que você está cuidando? Por que você está se preocupando com isso? E aí o treinador fala assim, por que na faculdade, o melhor jogador da faculdade era um negro, e não deixaram de jogar, não deixaram de fazer, eu podia ter feito algo e eu não fiz, anos depois me tornei um dos grandes técnicos do país, e eu percebi que tinha uma coisa quebrada no esporte que eu amo, e o que estava quebrado era isso, era essa injustiça e tal, então ele topou a mim, ele foi para cima de tudo assim, e aí, cara, hoje o número 42 é o número aposentado no país inteiro, ninguém pode usar. Uau! Por isso que o filme chama 42. Foi o outro primeiro cara que entrou, foi para cima e tal, então tem muitas histórias, e é muita injustiça que a galera tinha coragem de fazer, e eu fico impressionado, como é que pode? Por causa de um tom de pele, com o índio, com o negro, com... Todo e qualquer tipo de preconceito racial. Todo e qualquer tipo, o cara fala assim, meu Deus, é absurdo, eu acho ridículo, de todas as áreas, de todas as partes. É que no caso do negro, a gente até tem indícios históricos que nos ajudam a compreender um pouco mais esse processo, porque o negro sofreu uma deslegitimação, uma desumanização. Houve um período onde se dizia cientificamente de que o negro era uma raça inferior mesmo. Eu sei que vocês sabem disso, mas é bom citar, por exemplo, a África do Sul, que viveu uma das experiências mais absurdas, que é o apartheid e tal. Sim, sim. Um pouco ou grande parte dessa visão de que o negro tinha que morar no bolsão miserável, que o negro... Você tem uma ideia? O negro, na África do Sul, naquela época, para ele transitar na região dos brancos, ele tinha que ter um passaporte para andar no seu próprio país. Se ele fosse pego sem o passaporte de liberação, que dizia que ele podia estar lá porque ele prestava algum serviço, ele era preso. Ele não tinha nem liberdade de trânsito. Grande parte dessa visão veio dos boeres, dos boers, que eram os protestantes holandeses, que eles acreditavam, e eles acreditavam mesmo nisso, e os Estados Unidos também, de que quando Noé vive aquela experiência de ficar embriagado e tal, e o seu filho, o cão, vai lá e vê o pai nu, e chama sem já fé, e fala que o pai está nu, e tem toda aquela situação caótica, ele desperta, e ele amaldiçoa o filho de cão, e diz que a maldição seria que a descendência do filho de cão seria a serva dos seus irmãos. Essa era a maldição dele. Vocês agora viverão para servir os desejos, os interesses dos seus irmãos. Eles entenderam que isso era a prova de que há uma raça que, desde lá, tem alguma marca que identifica que ela é uma raça feita para servir. É uma maldição que Deus lançou sobre uma raça. E como que eles entenderam que era essa marca? Era a cor. Que louco, hein? Que bom que eles estavam lá. Então, teologicamente, eles sustentaram que a cor negra era a marca que Deus deixou na descendência do filho de cão para mostrar que havia um grupo de pessoas que foram feitas para servir. Cara, isso foi pregado... Dessa a vertente dessa ideia. Não, isso foi pregado abertamente até recentemente. Eu sabia que um dos maiores apoiadores do Apartheid foi a igreja lá. Desculpa, não entendi, Bruno. Eu já sabia que um dos maiores apoiadores do Apartheid foi a igreja lá. Sim, sim. Sempre tentando ser cuidadoso, né? De protestante. Obviamente que isso não era generalizado. Sim, com certeza. Também tinha cristãos que eram contra isso. A gente está falando contra o ato de quem praticava. Mas a ideia de que o negro tem uma questão mais específica do que outros preconceitos é porque não houve uma raça. Obviamente, a gente sabe que a raça é raça humana, né? Mas, historicamente, isso foi dividido. Existe uma raça que foi chamada de inferior. É a raça negra. Então, as pessoas não sentiam nem um pouco de culpa de escravizar, de possuir as mulheres, porque, para eles, não era humano. Era um objeto inferior mesmo. Havia uma compreensão muito parecida com a compreensão nazista de que o judeu não é... Ele não é um ser humano. Ele é inferior. Ele pode ser morto, ele pode ser apedrejado, porque ele não é humano. Então, por mais que faz sentido essa indignação, não consigo entender, mas, historicamente, há uma construção malévola, maligna e terrível para demonizar. Diabólicos. É. E a gente tem gente boa, cara. Estudar sobre isso é difícil, porque a gente tem gente boa. A gente tem pessoas que fizeram coisas lindas no reino de Deus e que tiveram declarações terríveis do tipo... A melhor coisa que tem mesmo é você pegar um negro e escravizar, porque quem escraviza o negro é o cristão português no Brasil. E, se o negro foi escravizado pelo cristão português, ele vai ouvir o evangelho. E, se ele ouvir o evangelho, a alma dele vai ser salva. Então, está lindo, porque foi Deus que preparou esse momento para o negro, porque, se ele não fosse escravizado e ficasse na África, ele ia para o inferno. Então, Deus, na sua benevolência e misericórdia, permitiu que os negros fossem sequestrados, escravizados, arrancados do seu país, da sua nação, para ir para o Brasil e para outros lugares, porque agora eles estão salvos, agora a alma deles está salva. É isso que importa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas aberrações ainda estão aí, ainda fazem parte do imaginário coletivo de maneira geral. Tenso. É a coisa mais absurda que existe. A absurda. A absurda. Mas existe. Bom, é... Ficou pesado o papo. Não, mas é legal falar sobre isso. E é legal, porque a gente tem uma galera que a gente entende também a militância dela, igual você falou, tem gente que não foi instruída. E o modo de fala dela é agressivo, mas é uma falta de instrução. Aí você tem pessoas como você que têm uma instrução, que têm uma paz e uma... uma tranquilidade de ensinar quem quer ser ensinado, lógico, e falar sobre o assunto de uma maneira muito sábia. Eu acho muito da hora isso. Isso envergonha, às vezes, envergonha mais do que um grito, sabe? Coloca a pessoa no lugar dela e mostra a história de... Enfim, é terrível, vamos falar sobre a Air Fryer. Foi muito legal conversar com vocês. Deus abençoe. Galera, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa ativão. Totalmente válido. Totalmente válido. Eu assisti uma série um tempo atrás chamada Colin em Preto e Branco. Meu Deus! Muito bom, não é, cara? Meu Deus! Demorei muito. São só seis episódios, mas eu demorei muito para terminar. Faz meses que eu estava assistindo um episódio a cada não sei quantas semanas, mas eu terminei esses dias atrás. Ali ele mostra muita coisa, denuncia muita coisa. É muito... Para mim, o filme americano, porque, obviamente, a realidade brasileira é um pouco diferente da estadunidense. ambas são terríveis, mas ela tem alguns traços distintos. Lá era total estrutural mesmo. Lá a separação é mais visível, ela é mais objetiva. Você tem bairros, você tem a segregação racial nos Estados Unidos e, assim, você não pode sentar nesse banco, você não pode beber água nesse bebedouro. É uma coisa um pouco mais declarada. Lá estava na Constituição. Exatamente. É uma outra parada. É estrutural. Mas um filme que é estadunidense também que, mano, foi impressionante para mim é Homens de Honra, é Antigasso, do Cucuba Júnior. Mano... Nossa, o filme massa. Esse filme para mim foi sensacional, sensacional. Nossa. De ver como alguém que tinha um sonho, que entendia uma vocação... Ah, que ele pede a perna? É esse aí. É. E que ele fala, mano, eu vou até o final. Vamos dizer que eu não posso, que eu não tenho condições, que eu não tenho capacidade, mas eu vou até o final para realizar aquilo que eu acredito que eu fui chamado para fazer. Então, esse filme Homens de Honra e Cucuba Júnior é incrível. Muito bom. Mantendo nesse clima de preconceito... Meu Deus! Rapaz! Para a gente mudar um pouquinho o preconceito. Tem uma pergunta aqui dos nossos membros do Wilkerson... Nossa, falhou. Wilkerson Oliveira. Rapaz. É, ué. Isso foi uma falhada. Wilkerson. Adolescente, adolescente. Aliás, seja membro desse canal para você mandar as perguntas aqui para os nossos convidados. Olha só... Porque está rolando ao vivo? Não, mas os nossos membros... É aí que eu te pego. É aí... Como é que é? Os nossos membros já estão sabendo que você está aqui, já mandou a pergunta, porque os membros são muito mais bonitos que as outras pessoas. Entendi. É isso. É isso. Você está sofrendo preconceito, seja membro, que aí você vai ser mais bonito e as pessoas vão parar de falar que você é feio. Fica a dica aí. Para você que é feio. Olha, o Wilkerson mandou assim, por que não é tão comum cantores gospel lançarem músicas românticas? Você já sofreu preconceito por isso? Muito bom. Para mim, é uma novidade dizer que não é muito comum, porque existe um... Cassiano e Jairim estão aí. Não, existe um universo muito grande de músicas românticas e isso há muito tempo. o que eu acho que aconteceu muito fortemente na música cristã evangélica é que a gente caiu, e nada contra isso, mas a gente caiu dentro de um segmento, de um tipo de música que dominou o espaço, o cenário. Então, alguém, para fazer algo diferente, tem que ter muita coragem, porque pode ficar no ostracismo e tem que... Oi? Fica no ostracismo, fica isolado. Não, essa eu não sabia de verdade. Ostracismo eu não conhecia. Fica isolado. Então, assim... O cara, ele escuta o seu CD já procurando uma música para cantar no louvor. Ele está ouvindo o seu CD e está falando que música que eu posso colocar no louvor? Então, você fazer música romântica, você fazer uma outra proposta, você está se arriscando a não ser acolhido e não ter espaço no universo que você convive. Então, isso pesa para muita gente. Eu fiz músicas românticas, primeiro, porque eu gosto, gosto mesmo dessa vibe, é natural, e, segundo, porque até hoje, e eu não sei quando isso vai mudar e se vai mudar, até hoje, graças a Deus, eu não tenho uma dependência financeira direta da caminhada da música. Ela me ajuda muito. Mas eu sempre trabalhei em outras coisas. Então, eu fazia agenda do Baruc, eu fazia agenda do Leonardo Gonçalves, eu trabalho agora em uma comunidade. Então, eu sempre... Eu tento abrir espaços para que eu não trabalhe com a música numa chave de... Eu preciso fazer algumas coisas para não perder... Para acontecer, né? Para não perder o meu espaço, não perder o público. Então, isso me ajudou a ser um pouco mais livre. Eu gosto para caramba de música romântica. Agora, para além disso, a gente ainda está em um universo muito aberto sobre esse tema. Tem gente que acha errado você cantar música romântica, porque toda música deve ser uma música de louvor e adoração. Isso é muito presente. Tanto é que a música Para Sempre, que é a minha música romântica mais conhecida, tem gente que acha que ela é uma música evangélica, que ela é uma música de evangelização, uma música para Deus. Alguém... Ué, não é, né? O Bruno está... Ué, não é? O Bruno está assim... Não é? Vocês estão errados que a Natália cantava para mim quando eu separei. Eu acho que existe muito ainda preconceito em relação ao produto fonográfico. É que eu sou ruim com o nome de música. Eu estava tentando puxar no HD qual é. Quero um amor que resista ao tempo Uma verdade para abraçar para sempre Essa música tocou no Big Brother. Ah lá, o BBB de novo. Aquela... Eu não lembro o nome dela, mas acho que é Cacau. Eu não... Acho que foi ela que participou. A galera mandou mensagem para mim. Mano, tocou a sua música. Ela cantou a sua música lá no... Karol Conká? Não. A Karol Conká... Não. Cara Rápido? Não. Não, não. Essa não. A Cacau, então, cantou numa edição do Big Brother essa música. Já vários cantores conhecidos já pediram para gravá-la, inclusive cantores do universo secular e eu não tenho interesse nisso, porque... Sério? Sério? É, não tenho não, mano. Essa música tem uma relação meio de paternidade com essa música. Se puder, eu quero que mais ninguém grave. A Brenda gravou, né? Até antes de eu trazer essa música para um universo um pouco maior, ela já gravou. Mas eu não tenho interesse de outra pessoa gravar, não. Só se for alguém que eu admire muito, um cantor que eu gosto demais dele, aí sim. Se o Bruno não quiser gravar... Você tem isso só com essa música ou você tem com várias músicas? Super-herói. É uma música que, mano, para alguém gravar, tem que ser alguém que eu curta muito, muito mesmo, super-herói. Eu acho que, de maneira geral, é super-herói para sempre. São as duas músicas que têm uma relação muito intensa, então eu prefiro ter esse cuidado. Ou seja, eu não venderia essa música sabendo que ela poderia render direitos autorais, alguma coisa assim. Seria por alguma relação de admiração. Mas, sendo mais objetivo, cantar músicas românticas não é um bom investimento. Ponto. A não ser para o Tiaguinho. É. No meio evangélico, não é um bom investimento. Porque existem muitas questões no entorno disso. Então, acho que isso acaba fazendo com que as pessoas não se abram para essa experiência de tentar compor músicas românticas. Mas eu discordo que não tem. Eu acho que Elie Soares canta música romântica, o Thales Roberto cantou música romântica. O Elie cantou romântica? Mas você deu um single assim? Eu acho que é um single. Eu não vi. Não estou ligado, não. Mas tem aquele cara que só faz romântica mesmo, que era do pessoal do Pimentas do Reino, né? Henrique Vieira. Henrique, é. Não é Vieira, não. Henrique Serqueira. É isso. Acho que é isso. É. Cara, ele tem muita música boa, né, cara? Tem a Marcela Thaís, que para mim arrepenta com música romântica. Gosto muito das músicas dela. A Lorena Chaves. Lorena Chaves. Lembra do Henrique Serqueira? Pimentas do Reino? Não, lembro do Pimentas do Reino. Só aquela uma que foi mais famosa. Depois, anos e anos depois, a Cláudia Leite gravou a música. Porque eu só vivo pensando em você. Muito bom. Eu tinha muitas músicas boas. E essa galera antiga tem, né? Eduardo Silvana. Antiga sim. Perdão, gente. Antiga. Uma outra geração, mas que estão aí cantando e arrebentam. Eduardo Silvana, Giane Mascarenhas. Giane Mascarenhas. Tem várias músicas românticas. A gente traz. João Alexandre tem música romântica? João Alexandre tem música romântica. Tem uma galera aí. Não, é uma... Tem uns irmãos que vai, na hora de namorar ali, colocam uma horada para tocar. Não dá, né, mano? Não dá. Mano do céu, velho. Esses dias, uma... Misericórdia, velho. Eu vi um... Me marcar. Você não vai falar isso. Não é isso que você vai falar. Não é. Eu vou. Não é. Você não vai mexer nisso. Eu vou abrir, gente. Vou falar. Abra essa caixa de Pandora aí. Não, mas é que parece que alguém... Eu vi lá um negócio. Me mandaram no direct. Um cara cristão falando lá que uma... Uma mulher que é influenciadora, não sei o que o esposo dela, o marido dela está no Big Brother. Isso. E aí ela falou que ela tem uma... Uma playlist. Uma playlist de música gospel. Verdade. E aí o cara, o post do cara foi meio que defendendo essa parada. E o cara é cristão, o cara que eu sigo, assim, ele defendendo. Não, gente, tem... Aí eu fui nos comentários, assim, por favor, não me ouçam. Foi semana passada. Aí eu dei uma lista para a galera, falei assim, ouçam Justin Bieber. Ouçam... Comecei a dar uma lista de uma galera, assim, por favor, não me ouçam nesse momento. Não, é sacanagem, mano. Imagina. Uma coisa... Até faz sentido. Deixa eu ficar neste lugar. Um lugar bom, né? O Jacinto Manto fez uma playlist, viu? Todos os dias. Não, gente. O Jacinto Manto fez uma playlist para essa hora. Vamos evoluir. Mais profundo... Ele fez a playlist. O Jacinto é muito terrível. Mais profundo. É muito bom, mano. Ele é. Ai, mano do céu. Oi, mãe. Oi, mãe. Que bom que você está assistindo, mano. Beijo, pai. Joãozinho, Pedrinho. Você não viu nada. Está tudo bem. Você tem filhos, mano? João, quase quatro anos. Vai completar agora em março, mês que vem. E o Pedrinho, dez meses. Dez meses, mano. Que bonitinho. Minha alegria. E foram feitos sem ouvir humorada. Não tinha playlist não, mano. Era barões da pisadinha. E o Tommy? Era barões da pisadinha. Cara, barões da pisadinha. Que bom. E o que a paternidade trouxe para você? Mudou? Ah, mudou muita coisa mesmo. É bom demais, né, cara? É bom demais. Eu acho que, primeiro, me ajudou a me lembrar que amar é lidar com o inesperado. Amar é lidar com contingências. Porque eu acho que não vale a pena romantizar demais. Eu acho que criança, estou ainda nessa fase inicial, né? Criança, você vai crescendo. Ela tem as suas necessidades, ela tem os seus aumentos de choro, de raiva, de desobediência. E você começa a entender como é bonito você viver com alguém que faz tudo isso, mas você não larga. Porque eu acho que esse amor de paternidade é esse amor onde eu percebo que essa pessoa ainda não sabe tudo o que tem que saber, ela ainda não entende tudo o que ela tem que entender. E que eu fui o escolhido para estar com ela nessa fase. A fase onde ela vai fazer um monte de coisa sem compreender o que isso vai gerar. E é lindo, é lindo pegar meu filho quando ele faz alguma coisa absurda e abraçar e falar, Filho, papai te ama, está tudo bem, vou te falar algumas coisas, mas papai te ama acima de qualquer coisa. Os outros amores que a gente vai desenvolvendo são amores que a gente tem expectativa, que a pessoa traga algo muito especial para a gente. Então, assim, tem que me tratar bem, tem que falar direito comigo, tem que me acolher, tem que ser gentil. É um amor que está sempre relacionado a uma troca de gentilezas, né? Com o filho, não. Com o filho, assim, ele está fazendo xixi em mim. Ele está enchendo a fralda no meu colo, ele está me acordando de madrugada. Mas eu amo, eu amo estar com ele, eu amo viver com ele. E esse amor representa muito o amor de Deus por nós, né? O amor de Deus por nós é esse, é esse amor de pai. Onde eu não tenho que ser conquistado pelo meu filho. O meu filho não precisa fazer nada diferente para que eu coloque ele para dormir mais uma noite. O meu filho não precisa saber o jeito certo de pedir pão para eu dar pão para ele. O meu filho não tem que fazer uma análise sobre o humor do pai para saber que hora que ele pode falar comigo. Ele sabe que qualquer coisa que eu estiver fazendo, ele é a minha prioridade. Então, ver essa relação que eu tenho com o meu filho e que os pais e mães têm com os seus filhos me faz entender esse amor que é muito único. O jeito que eu amo meus filhos, eu não amo mais ninguém no mundo. O que eu suporto deles, o que eu espero deles, como eu reajo, as coisas mais simples que eles fazem já é incrível. Esses dias meu filho me abraçou e falou, papai, eu estava com uma saudade de você. Acabou, mano, me deixou empolgado o dia inteiro. Mano, ele só falou isso. Mas a fala dele é carregada de uma verdade. Eu fico pensando o que está acontecendo dentro dele para elaborar uma frase como essa. O que ele está sentindo, deve ser muito bonito. E Deus me deu a graça de ter alguém que sente isso por mim. Então, é lindo. Ser pai tem sido uma experiência muito especial. A Anny é uma mãe incrível. Que legal. Minha sogra ajuda muito a gente, meus pais. A gente tem uma rede de apoio muito legal. Que legal, cara. E o meu filho é o mais velho, o João. Ele é uma figura. Então, ele gosta de ler. Então, ele está sempre lendo. Quatro anos? Ele tem três anos e onze meses. Faz quatro anos. E ele já está lendo? Lê, mano. Caramba. E, para dormir, ele lê os livros comigo ali. E ele descobriu agora uma autora chamada Tatiana Belink, que é uma escritora que já faleceu, mas escreve literatura infantil e infanto-juvenil. Mano, ele... Pai, compra aí um livro para mim. Aí, eu vou lá na Amazon, compro um livro. Aí, leio com ele. Aí, acabei de ler com ele o livro e ele fala... Tem uma sensação térmica de 40 anos. E a gente tem que explicar as palavras do Medina aqui. Ele lê, mano. Eu não sei o que é... Concha, como é que você falou? É oostranismo. Concha. Conchacismo. Sensacional. E ele já lê com três anos. O que é isso, mano? Olha, ele lê livro. Qual foi a última vez que você lê um livro, Medina? Nem sei, mano. Coleção Vagalume, né? Cartilha Caminho Suave, né? Não, mano. Ele gosta de... Como assim, mano? E ele descobriu a história do Bolinho. A Tatiana Belink, ela tem um... Ela reproduz, ou ela reconta, faz uma releitura de uma... Pelo que eu entendi, é um conto russo. Pelo que eu entendi. Que ela faz uma leitura nova, né? Na sua escrita. Cara, ele se apaixonou. Então, ele fica o dia inteiro recitando. Ele decorou. Então, ele leu, decorou. Ele fica o dia inteiro contando a história do Bolinho. É, mas teu filho não é tão normal, não, né, mano? É. É, super notado, né? É. Não sei. Ele entrou na escola agora. Vamos ver. O cara está fazendo Bhaskara, mano. Pitágoras. Não, fórmula de Bhaskara aí é... Mano, mas que bom, mano. Cara, mas deve ser... Difícil criar um gênio, né, velho? Essas molecadas aqui com nove anos já estão na medicina. Não sei, não tem nenhum na minha família. Estão fazendo medicina. Não, porque eu conversava com a Miriam a respeito disso. A gente falou assim, cara, pensa em um dos nossos filhos ser super notado. Aí ela ficava falando assim, ele vai viver a vida normal. Falei assim, Miriam, a cabeça dele não vai ser normal. Beleza, ele vai se divertir. Ela falou, não, mas ele vai passar. Falei assim, Miriam, como é que... A gente tinha uma discussão sobre algo que nem existia. Que papo profundo, casal, né, mano? Não, porque, cara, não. E a minha esposa está discutindo, this is us. Está conversando sobre isso. Sério, o cara está ali... Pô, this is us não aguentava mais chorar. Mano, muita lagra. Muita lagra. Caminhão de coisa ruim acontecendo, meu Deus do céu, velho. Caminhão de tristeza. Falaram isso, eu nem comecei. Ah, mas é muito bom. É bom, mano. Muito bom. Mas, cara, a gente conversava sobre isso. E ela falava, não, ele vai terminar a escola contando. Eu falava, Miriam, mas aí você vai matar a cabeça do mundo. Imagina, o moleque tem a capacidade de estar conversando. Eu vi um moleque brasileiro. Ele tem 20 anos, eu acho, 20. Acabou de se formar em medicina. Ele entrou na faculdade no Ovasso. Entrou com 14, 15. Cara, foi privadamente de uma galera... Uma criança descobriu um asteroide, não sei de onde, Brasil. Você viu isso aí? O que está acontecendo com essas crianças, mano? O que era para acontecer há muito tempo. Não, eu amolecada, velho. Hackei a NASA, hackei não sei o que lá. Só tela preta. Eu e a tela preta só quando desligo o computador. Não sei nem como é que chega naquele lugar. Eu não sei nem do que você está falando. Cara, não, a minha filha, velho, ela ensina uns negócios no celular. Você quer falar de ostranismo e não sabe o que é? Conchonismo. Conchonismo foi demais. É, ué. O da concha aí, ó. É, o da concha. É muito bom, né, cara? É muito bom. Mas eu, assim... Primeira vez que eu vi minha filha, assim que ela nasceu, foi a primeira vez que eu olhei para um ser humano na vida. Falei, cara, eu morreria por você. Foi esse sentimento que me deu. Falei assim, nossa, é a primeira vez que eu olho alguém com o único sentimento que eu tenho. Falei assim, cara, não tenho dúvida que eu dera a minha vida por você. E assim que o meu filhinho nasceu, eu lembro que estava tendo uma série na nossa igreja sobre amor. E aí eu estava vindo num discipulado com o meu pastor, assim, também. Ele falou, Bruno, prega. E ele estava me dando alguns conselhos, né? Falei assim, cara, Bruno, sua mensagem é muito extensa. Suas pregações têm muito conteúdo. É muito grande. Deixa eu te dar um conselho, cara. Tipo assim, quando a pregação é muito extensa, divide em séries. E quando a série já está muito extensa, é que nasce um livro. E eu falei, pô, cara, que legal. E aí ele falou assim, depois dessa conversa, esse conselho, ele falou assim, cara, você vai ter a série agora que vai iniciar sobre amor. Prega domingo que vem. E deu. Tá, mas qual amor? O Agapes, o Léo, o Eros. Ele falou assim, aí, está vendo? Você é cheio de conteúdo, caramba. Para, né? Simplifica. Simplifica, escolhe um e vai. Eu falei, cara, está bom. E eu sempre ali querendo procurar as coisas mais inauditas a respeito de um assunto, assim, tão, talvez, óbvio. E aí eu fiquei a semana toda, assim, nossa, eu queria poder falar uma coisa nova e lia e tudo que, sabe? Falei assim, cara, como ser profundo com algo que todo mundo sente, que todo mundo sente falta, que todo mundo tem excesso, que todo mundo... E aí eu lembro que naquela semana, foi a semana que eu mais dei... Tipo assim, eu já dava banho no meu filhinho, e se eu fui dar banho, eu tive uma experiência muito louca, assim, sabe? Porque, dando banho, eu comecei a imaginar a hipótese de eu ter que dar a vida dele para que outras pessoas pudessem viver. Eu me coloquei tão no lugar, assim, num coração de diaba. Aí eu falei assim, Deus, eu não consigo... Assim, ninguém conseguiu entender e suportar o que você precisou passar. Falei assim, Deus, que amor é esse por nós? Ao ponto de... Falei, Deus, ia todo mundo morrer, eu não consigo. Eu comecei a lavar, e o moleque ficou salgado, tanta lágrima que eu mandei em cima dele. E aí é louco que, assim, eu já não tinha tanta coisa, eu só tinha... Cara, eu coloquei isso, assim, para a igreja, assim, cara, e foi muito bom, teve muita gente vindo com o coração restaurado, falar, mas aquilo me transformou pessoalmente mesmo. Falei, cara, como que... E no dia de peca nosso, assim, a gente perdeu outras duas gestações, e eu falei com a minha esposa, assim, falei assim, Miriam, o dia que eu me tornei pai, eu tive um mergulho no coração de Deus que eu não teria sem a paternidade. Sobre imaginar a hipótese da vida de um filho meu para que outras pessoas pudessem viver. Então, na hora que a gente faz esse cálculo que ele amou o mundo de tal maneira, que amor é esse. Que amor é esse. Que amor é esse. Então, é... Medina, a gente vai ter que ter uns filhos aí. Você tem que ter uns filhos, cara. Essas conversas aí. É, porque vocês estão participando, cara. Eu estou aprendendo. Vai. Dez anos já de casado, pô? Ô, louco. Quem que é essa pessoa? Quem que tem dez anos de casado e não tem filho? Ah, verdade. É. Um rapaz aqui. O pessoal faz. E a sua esposa? Sua esposa. Seis anos já casado. Seis namoravam... Já conheceram muito tempo antes. Ariane. Eu conheci a Ariane quando eu fui ministrar em Suzano. O Baruque ia cantar com a banda. E ele me convidou para pregar naquela ocasião. Aí fui. Foi uma experiência bacana na igreja e tal. E o Facebook estava em alta na época. E aí uma galera me adicionou da igreja. E ela foi uma das pessoas que me adicionaram. Achei ela muito bonita, muito interessante ali a foto. Mas acabamos não tendo muito contato. Depois a gente se encontrou outras vezes em outros eventos que eu cantei na região dela. Sempre cordialmente, de longe. Até que me arrisquei e chamei para trocar uma ideia ali no Facebook. Oi, como é que você está? Fui trocando ideia, só que ela já estava para namorar uma outra pessoa. Então viramos amigos. Ela meio que foi namorar uma outra pessoa e nós viramos amigos. E era legal. O papo era bem legal. A gente trocava muita ideia. Tanto é... Isso é interessantíssimo. Para mim, pelo menos. A música Para Sempre nasceu da história dela com esse cara. Olha só. Porque ela disse assim para mim. Eu quero namorar. Eu percebo que faz sentido, mas eu não queria agora. Qual música? Platônico? Para Sempre. Podia ser Platônico. Eu disse sim, mas eu não queria agora. Essa foi a frase dela. Obviamente, foi só isso. Essa foi a inspiração. Eu não fiquei compondo pensando nela com o cara. Mas... Ouvindo Morado, não é não? Foi só, tipo... No cantinho rabiscado no verso. Essa é a sensação. E aí eu gostei dessa frase. Eu disse sim, mas não disse agora. E fiquei com essa frase na cabeça e escrevi a música. E beleza. Mostrei para ela. Ela gostou bastante da música e tal. Mas, enfim, ela começou a namorar o cara. Passou um período e não deu certo. Eu não orei por isso. Não fiz campanha. Graças a Deus você fala. Nada disso. Não teve nada disso. Depois de um tempo, a gente começou a voltar com a minha. A gente começou a conversar. Ela trabalha como representante farmacêutica. Trabalha em uma empresa de remédios e tal. A gente começou a se encontrar, a trocar ideia. Uma menina muito especial. Trabalhava no Emílio Ribas, na época, como voluntária em um hospital que cura de crianças com doenças graves. Ela sempre foi uma pessoa muito do social, fazia a viagem missionária e tal. E fui me encantando por alguém tão bonita por dentro e por fora. Me arrisquei, cheguei junto e deu certo. E desde 2012 que a gente namora. Ela foi morar um tempo fora do país. Quando ela voltou, a gente começou a namorar. E de 2012 para cá, a gente está junto. Ela ficou muito tempo fora do país? Não, ficou três meses morando em Miami. Na terrinha. Aí voltou, a gente começou a namorar e casamos em 2015. A família dela é incrível, dois cunhados, gente boa. O pai dela faleceu quando ela era bem novinha. Então, ela desde os 14 anos trabalha, desde os 14 anos segura algumas coisas. Correria. Correria total. E agora, com os filhos, continuou no rolê ou deu uma pausada para ficar mais com os meninos? Como é que está sendo? Trabalha bastante ainda, mas ela está em uma empresa muito boa, que tem alguns benefícios que ajudam. Você falou que vocês são bem reparados também, não é? Então, exatamente. A minha sogra está constantemente com a gente, porque ela foi contratada para ajudar a cuidar das crianças. A empresa, ela dá um valor para que você coloque o seu filho na escola ou que você contrate alguém para ajudar. Então, a gente teve a ideia de contratar a minha sogra, a mãe dela. O que foi bom para ela, foi bom para a gente. Então, a gente tem uma rede de apoio muito boa. É bom que a sogra já ia cuidar de graça, agora ela ganha. Exatamente, você entendeu. Foi bom isso aí. Na verdade, a sogra nem sabe. Ou seja, eu consigo ficar sem culpa. Ah, é? Foi só para resolver a minha culpa, entendeu? Na verdade, a sogra nem sabe que tem uma grana que entra. Ah, mas essa é verdade. Você está na folha da esposa. Eu faria o mesmo. Não, ela sabe sim, está lá. O Morada também paga essa verba, eles não sabem que eu não tenho filho. Mas ela é bem dedicada como mãe, mas a Ariane faz parte daquele time que vive uma maternidade concomitantemente com uma vida pessoal. Então, assim, ela trabalha, ela gosta de trabalhar, ela gosta de ver as amigas. Ela tem um grupo de amigas que caminham juntas há anos. É lindo de ver, cara. É lindo de ver. Então, vira e mexe, fica com as crianças e ela vai encontrar as amigas para jantar fora, para trocar ideia. Sábado passado, quando ela morou fora do país, ela morou com essa amiga que ainda é de lá. E essa amiga teve um bebê, uma menininha linda, a ela. E ela não está em uma comunidade ainda muito firmada lá nos Estados Unidos. E a família dela está tudo no Brasil. Então, sábado passado, ela estava aqui no Brasil, junto com o marido, junto com a galera, juntou a família inteira numa chácara e fizemos um culto onde eu apresentei a ela. Muito legal. Cara, foi sensacional ver todas as amigas da Ariane ali juntas, chorando junto, vivendo aquela experiência de comunidade. A Anny, para mim, é a pessoa que tem essa facilidade de se conectar. Ela rapidamente desenvolve relacionamento. Era até constrangedor no início, porque eu até falei, amor, me ajuda a ser um pouquinho menos. Porque a gente ia na loja, por exemplo. Eu entrava para experimentar uma camiseta e, quando eu saía, estava um monte de vendedor, trocando ideia, vendedora. Ela era muito rápida, mano. Como é que você conhecia alguém? Não, eu perguntei um negócio, aí eu falei da escola que eu viajei, que eu conhecia tal marca e, mãe, eu já estava trocando ideia com todo mundo. Os meus amigos são mais amigos dela do que meus, porque ela já arrasta, manda mensagem, marca encontro. Então, ela é bem ativa, ela é bem para frente, bem legal. Tem sido uma experiência bacana. Cara, o legal da tua rede social, quando eu comecei a te seguir, eu lembro que, tipo assim, segunda-feira ele postava que a gente terminei esse livro, colocava a capa do livro, colocava um trecho principal, assim. Aí, segunda, aí quarta-feira. Gente, eu acabei esse livro aqui, sensacional. Ah, então eu entendi de onde o filho vai. Está entendendo, não é? Aí, sexta-feira, gente, esse livro aqui, eu acabei essa semana. Quem dera? Falei, brother, o cara não para de ler, velho. Mas você é um cara, você é um leitor, assim. Quantos livros você já leu? Quantos livros eu li, eu não faço ideia. Aí, ó, ele sabe quantos livros eu li. Semana passada foi 12. Mas você continua lendo muito? Nesse momento, eu estou lendo um livro do René Padilha, que é um teólogo latino-americano que apresenta a possibilidade chamada de Missão Integral. Então, estou lendo bastante sobre ele. Está sendo muito legal. Um cara falecido há pouco tempo, mas incrível. Você lê sobre diversos temas diferentes ou tem um foco principal que você gosta mais, é por temporada? O meu start com a leitura, mais uma vez vou citá-lo, desculpa, tá, gente? Foi com o Baruch. Eu, com 17 anos, mais ou menos, eu tive um término de relacionamento muito difícil, assim. Alguém que eu gostava muito. 17, não, um pouquinho mais, não lembro a idade exata. Eu fiquei na fossa mesmo, fiquei mal, fiquei zoado, triste. Nesse período, foi quando o Baruch me contratou para trabalhar com ele. Ele me contratou porque ele ficou com tanta pena de mim. Para ocupar a tua cabeça. Exatamente, foi para ocupar a cabeça, de tão mal que eu fiquei. Cara, mas nesse primeiro contato com o Baruch, que você contou que foi na igreja e tal, que você convidou ele. Sim. Em que momento que ele soube que você compunha, que você... Ah, bem depois. Essa foi a pergunta de um membro, inclusive, já vi de Estevam. Como você conheceu o Baruch? Então, vamos lá. O Baruch eu conheci através, primeiro, do trabalho dele mesmo, CD e tal. Ele foi nesse evento, que era um evento bem pequeno. Ele foi extremamente acessível, gente boa. E, um dia, eu estava em um trabalho de adolescentes e jovens lá, ensaiando a galera. O meu telefone tocou. Era o Baruch. Tipo assim, alguém passou meu número para ele. E ele me ligou e falou assim, cara, você pode estranhar a minha ligação, mas eu achei que você trata das coisas de Deus de um jeito que eu queria estar mais perto. Eu gostei do jeito que você fala, do jeito que você... Vamos andar um pouco mais perto? Falei, você está brincando, não é, Baruch? Vamos. Então, aí eu comecei a... Aonde o Baruch ia, eu ia atrás para ouvir, para anotar o que ele falava. Aí ele começou a me levar em casa. Ele foi parado pela polícia várias vezes, porque lá onde eu morava era bem pesado. Na época, ele tinha uma zafira. Ele chegava lá com a zafira preta, a polícia parava. E ele começou a me levar em casa, começou a fazer rolê comigo de brother, junto com a galera. Então, a gente teve esse contato, mas ele ainda não sabia que eu... Na verdade, eu mal compunha nessa época. Aí foi quando houve esse termo de relacionamento. Ele ficou com pena de mim e me contratou. Isso foi em 2004, eu acho, 2003. Aí, de lá para cá, eu era office boy. Então, eu comprava goiaba, eu arrumava a mesa, eu limpava o chão, eu trabalhava nessa parte de... Goiaba foi específico, né? Ele amava goiaba. Foi bem específico. Sempre comprava goiaba para ele. Sempre comprava goiaba. Eu comprava goiaba, não é frutas, né? Não, goiaba. Goiaba. E aí, a gente foi virando cada vez mais brother, um cara muito generoso. E aí, uma vez, quando eu fui lançar, gravar o DVD, ele perguntou, mano, você não tem nenhuma música? Eu fiquei sabendo que você gosta de escrever. Aí eu falei, ah, eu tenho uma aqui. Aí eu mostrei a Tu É Santo. Ele falou, pô, essa música é legal, cara. Legal, vale a pena. Certeza? Aí ele pegou a canção e falou, vamos tentar compor uma juntos? Vamos. A gente fez uma música juntos que também entrou no CD. E, a partir daí, a gente começou a caminhar muito junto. E foi ele a pessoa que introduziu a leitura, porque ele me deu um livro chamado A Grande Casa de Deus, do Max Lucado, que é uma dissertação em cima da oração do Pai Nosso. Mano, mudou a minha vida. Não porque era algo que eu nunca ouvi, mas o texto, a maneira como ele constrói as frases. Mano, eu me apaixonei. E aí eu comecei a ler a partir disso. Então, a leitura, para mim, nunca é uma leitura técnica. Eu não sou o cara estudioso, do tipo assim, vou ler sobre a trindade, vou lá e pego um teólogo e fico lendo sobre a trindade. Vou ler sobre cultura do cancelamento. Não, a minha leitura sempre é muito espontânea. Um autor que eu acho legal, vou ler isso aqui, vou ler isso aqui. Agora que estou trabalhando na IBAB, eu me submeti a esse processo de ler algumas coisas que são mais técnicas, para eu entender mais onde estou pisando, para que eu não venha a fugir muito da linha que eles trabalham lá. Mas eu não tenho uma regra. É o que eu gosto de ler. Gosto de ler livro devocional, acho que é isso que eu mais gosto. E tem alguns autores que eu leio muito. Então, Rubem Alves, acho que é o que eu mais li na vida, que era um cronista brasileiro, que foi teólogo durante um período, depois ele foi mais para a educação. Ele tem muitos textos incríveis, Rubem Alves. E, na minha estante, é muito escritor americano. Então, é o Gene Peterson, eu gosto demais. O Brennan Manning, eu gosto demais. Qual o livro favorito do Brennan? Eu acho que o Evangelho Maltrapilho foi aquele que chegou na gente. Mas eu gosto muito de Confiança Cega. O Impostor também é muito bom. O Impostor que vive em mim também é muito legal. O Brennan Manning, para mim, é incrível. Agora, um cara que eu me apaixonei é o Henry Noel. Henry Noel é um falecido também, ele é um padre, mas ele é muito lindo. O Brennan também, não é? O Brennan, acho que ele não chegou a ser padre, eu acho. Mas eu não tenho certeza se ele chegou a ser padre. Ele era católico, fervoroso ali. Mas, como ele se casou, então, não sei se ele chegou... Ele casou e se divorciou depois. Eu não sei se ele chegou a ser padre, mas era católico. Agora, o Henry Noel não, era padre mesmo. E o Henry Noel era um gênio. Ele era da Yale, Notre Dame, ele era um professor formado em psicologia, um cara incrível. E ele teve uma experiência com Deus, onde ele decidiu abrir mão de toda a carreira brilhante dele para cuidar de pessoas com deficiência, pessoas com limitações. Então, ele conheceu a ARC, conheceu um projeto muito conhecido no Canadá, muito conhecido em outros lugares, na França, se não me engano. E ele dedicava o tempo inteiro dele para cuidar de uma criança, um adolescente, na verdade, que não comia sozinho, não tomava banho sozinho. E ele se tornou essa pessoa que deixou de ser professor para ser um pensador da espiritualidade. Então, hoje, vários, vários pastores que falam de espiritualidade, tipo o Ricardo Barbosa, Ricardo Agreste e outros, que são pessoas que falam mais sobre Jamie Houston, que trabalha essa fase mais reflexiva sobre espiritualidade, beberam no Henry Noel. Gerson Borges, qual é o Gerson Borges? Cantor Gerson Borges? Sim. Ele tem um CD, que ele fez todo o trabalho dele baseado em um livro do Henry Noel, chamado A Volta do Filho Pródigo, que é um livro fabuloso, que o Henry Noel escreveu quando ele vê o quadro de Rembrandt, que é o quadro do pai com o filho pródigo que voltou para casa. Então, eu gosto de ler essas coisas. Henry Noel, eu gosto muito. Brennan Manning, eu gosto muito. Eu leio também uma galera reformada, até para que eu tenha um pouco mais de conhecimento sobre o que eles acreditam. Então, John Piper, John McArthur, o próprio Paul Washer. No Brasil, eu gosto muito do Pastor Ed René, leio bastante. Paul Washer com faca na gavila. Quem mais? Eu leio um pouco do Jesus Cup, do Pastor Douglas Gonçalves. Quem mais brasileiro que eu gosto de ler? Ricardo Barbosa, Osmar Ludovico é um cara impressionante. Ludovico é um gênio, incrível. E é isso, eu vou lendo. Mas não sou um cara que guarda bem o que eu leio. Então, posso ter lido o livro agora e esquecer daqui a três dias. Eu já li o livro duas vezes. Li A Cabana, passou um tempo, li de novo e não lembrava que tinha lido. Então, eu não sou um cara bom de registrar as paradas. Mas eu gosto de ler. É que o exercício de ler e falar para alguém faz fixar muito mais. Eu lembro que, na época de escola, eu tinha aquelas... Esqueci o nome. Depende da escola, tem o livro lá, que você tem que ler e tem que fazer uma... Resenha? É, não, mas ia ter uma prova sobre o livro, sabe? Então, era um bimestre ali, tinha um livro e tal. Eu lembro que toda vez antes a aula era depois do intervalo. Então, eu reuni uma galera no intervalo e falava, galera, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo contar a história do livro, todo mundo junto, e lembrar detalhe por detalhe. E aí, cara, porque todo mundo vai lembrar de um detalhe a mais que o outro, vai todo mundo chegar fresco na prova, assim, com a cabeça e tal. Vamos lá, de onde começa? E eu fazia o... Você já era líder lá. Eu fazia o negócio aqui e tal. E aí, todo mundo, cara, a história é sobre... Vamos lá, gente, nos mínimos detalhes. A história é sobre quem? Galera, sobre tal. Quem são os personagens? Tal, tal, tal. Aí, galera, começava a contar a história toda. Sensacional. Aí, no final, eu falava, então, gente, a história é essa, né? Fulano de tal... Aí, galera... Ó, teve um fato marcante, aconteceu isso e isso. Aí, um amigo meu virava assim, falava assim, você nem lê o livro, né? Eu falei, não. Por isso que eu estou fazendo isso, né? Filha da mãe. Cara, eu cheguei lá, eu tirei 10, velho. E ele tirou 8. Ele falou, eu vou falar para a professora, porque vai ser provaca, eu não li. Eu conto o livro inteiro para você. Eu fazia isso todo o universo. Sensacional. Mano. Boa estratégia. Mano, tem uma pergunta aqui dos nossos queridos membros. Peraí, e o comercial do membro? O Fogo é esse maior exemplo aqui que eu dei agora, né? Um monte de adolescentes. Tá vendo? Vamos cortar. Eu lia. Pede você para a galera ser membro aqui na sua câmera. Eu não sei muito o que é ser membro, mano. Eu vou te explicar, então. Isso. Na próxima você faz. Isso, boa. Cara, ser membro é o seguinte, você sabe das novidades. Explica que tem hoje, como você se inscrever no canal. Isso. E o lado do inscrever, agora tem um membro. O YouTube liberou uma função para as pessoas serem membros. O membro, ele colabora financeiramente com o canal. A gente só cobra 5% de dízimo. O membro dá o dízimo. É 6 reais, eu achei. A gente tem um grupo do Telegram, a comunidade está ali. E aí os benefícios de um membro é... Participa do grupo, irmão. Tem o grupo. A gente, eles ficam sabendo a novidade. Manda pergunta para os convidados. Amém. Tem de vez em quando o convidado vem, traz um livro, traz um negocinho para a gente sortear para eles. Ou seja, era para ter trazido. É, fica a dica aí. Exato, irmão. Vejo que o irmão veio só. Isso. E ele ajuda esse canal. E ainda, a pessoa se torna membro, como eu já falei. Ela se torna mais bonita automaticamente. E tem vários episódios nossos, vários episódios. Isso. Que a gente termina aqui com a galera normal no YouTube e fala, galera, e aí tem um conteúdo a mais para os membros. Às vezes uma canção. Que nem hoje, você vai dar uma palinha para a galera. Exatamente. Tem ali o produtor. Os membros. Vai ter um violão aqui, vai ter uma voz dali e... Olha aí, que bonito. Essa galera gosta de brincar. Então fala aqui para a galera assim. Vai ter música para os membros hoje. Seja membro, porque hoje vai ter música. Seja membro, porque hoje o Morada vai tocar aqui. Vai trazer batera, vai fazer negócio louco. Vai sim. E aí o nosso membro mandou a pergunta. Nosso querido membro, Afonso Hipólito. Uau. Que nome de peso. Qual conselho daria aos ministros de louvor da geração atual? A fim de evitar erros. Que isso, hein, Vona? Qual foi a pergunta? Qual conselho daria aos ministros de louvor atuais? A fim de evitar erros. A fim de evitar erros. Bom, meu conselho... É para mim a pergunta? É. É que alguém começou a responder. Não sei se eu atravessei. Não. A gente vai deixar se falar primeiro, dessa vez. Eu daria primeiro um conselho assim. Evite replicar modelos. A gente está encharcado de modelos. Essa geração está exposta a uma série de coisas na internet constantemente. E ela vai começando a tentar estruturar o jeito certo de fazer buscando esses modelos que estão no palco, que estão no vídeo. Elas não conhecem o processo, elas conhecem a chegada. E, quando a gente vai nessa expectativa de replicar o processo sem entender a caminhada, a gente cai numa série de situações que a caminhada nos dá condição de enfrentar. Uma vez eu li uma coisa do Karnal. Não sei se vocês gostam do Leandro Karnal. Mas ele falou um negócio... Ele tem um livro... Ele é ateu, né? Mas ele tem um livro onde ele fala sobre o pecado. É um livro interessantíssimo. E ele faz um comentário sobre o Jardim do Éden sensacional. Ele diz assim... Que um dos maiores problemas... Isso é uma leitura livre, tá? Não é uma questão teológica. É poético, né? Um dos problemas de Adão e Eva comerem do fruto para conhecer o bem e o mal é porque eles evitam viver o processo para conhecer o bem e o mal. Eles querem conhecer o bem e o mal de uma forma instantânea. Eles querem comer o fruto e, a partir de agora, eu já tenho todos os conceitos. Mas ter os conceitos sem ter o caminho te transforma num ser maligno. Porque se eu tenho o conceito e eu não sei quanto ele custa, eu não sei o valor que ele tem, eu não sei o efeito que ele tem, eu tenho o conteúdo, mas eu não tenho a caminhada, eu uso isso de uma forma maléfica. E achei interessantíssima a fala dele. Ou seja, pessoas que querem conhecimento, mas não querem viver a caminhada necessária para que esse conhecimento amadureça dentro de você, dê frutos e alcance as pessoas. Então, o meu primeiro conselho é não replique modelos. Não fique tenso em tentar ser o próximo morado, em tentar ser o próximo de Las Boas, de tentar ser... Não, cara, seja você. Exato. Descubra qual é o seu DNA, descubra qual é a sua história. Eu acho que isso é importantíssimo. Minha segunda e última, para a gente não se prolongar mais, tem uma comunidade, sirva uma comunidade. Tem muita gente que quer começar servindo o nada. Ele quer ter um canal no YouTube que ele não tem como mensurar com quem ele está falando, o que ele está falando para aquela pessoa, como a pessoa reage. E começar uma caminhada para o nada é estranho. Cara, tem uma comunidade. Viva em comunidade. E perceba se essa comunidade reconhece que você, de fato, constrói uma ponte para que elas se aproximem de um momento de adoração pública ali, que elas se aproximem de um quebrantamento a partir do que Deus revela através de você. Então, estar em comunidade é essencial na nossa descoberta do que Deus nos chamou. A comunidade, ela tem esse feeling de Deus, deveria ter, de falar assim, cara, quando você canta, quando você fala, quando você está conduzindo ali, me alcança, me abençoa, continua nessa. Não é que todo mundo vai fazer isso, mas pessoas chaves, pessoas que você respeita, Deus costuma usar para te orientar, para te conduzir. Então, eu diria isso. Não replique modelos e tenha uma comunidade. Muito bom. Muito bom. Até porque, nessa busca, a maior pergunta de todo mundo hoje é como se faz, e no como as pessoas só querem replicar um resultado. Eu quero ter o mesmo resultado que você, em números, em expressão, em modelo e tudo mais. e poucos perguntam o porquê, e no porquê você descobre a essência. É, o propósito. O propósito. E você descobre que você não consegue imitar a essência daquela pessoa, porque cada um tem a sua. Só que a essência tem o poder de despertar na sua. É Pedro descobrindo Jesus, falando, tu és o Cristo. Então, tu és pedra. Então, você é despertado na sua essência à medida que você tem um confronto com a essência de alguém. Então, tem muita gente indo para igrejas que são muito boas nos Estados Unidos e tal, mas eles estão indo lá com uma grande pergunta. Cara, como que faz isso? Como é que eu tenho esse mesmo resultado? É assim, cara. Fileira, a galera na frente, pintam fundo de preto, colocam a luz aqui, colocam um streaming legal. Então, eles vão dar o caminho de como se faz. Mas o porquê carrega muito esse DNA. E é louco que eu... Todo mundo foi alguém antes de ser você mesmo. Pelo menos comigo foi assim. Eu fui um pouquinho do tal ministro, tal ministro, tal ministro. Eu vi o cara falar o cara de fala no meio da música, decidir, então vou fazer. Então, a gente vai imitando. A vida é assim, a gente vai imitando os pais falando, imitando cantando, a gente vai aprendendo. Só que a hora que chega nesse momento do louvor, da arte, você precisa se descobrir. E aí eu lembro que naqueles cultos de... Bem aquele assim de acabando o culto. Então, gente, Deus abençoe. E faz o seguinte, vira para o meu no tal do seu lado e libera uma palavra de bênção para a vida dele. Já era. E aí, tipo assim, natural de falar assim, Deus abençoe. E eu virei as costas, um brother meu me pegou assim, me puxou, falou assim, cara, você vive se espelhando. E eu, cara, era real mesmo, assim, tipo, eu olhava vários ministros e ficava, cara, cara, que legal o que ele faz, que legal o que ele faz. Falei assim, você vive se espelhando em muitas pessoas, cara. Você tem muitas pessoas como espelho, mas a partir de hoje Deus começa um processo na tua vida onde ele vai te transformar no espelho. Pessoas vão se espelhar em você, só que você vai levar essas pessoas para a identidade delas. Amém. E eu falei, caraca, era só para ser um Deus abençoe. Você errou aí, Você é o espelho. É, e a partir dali... Pensei isso na hora. Essa canção é minha, inclusive. Só que eu nem sei o que é o ouro puro de Orphir, mas... É. O ouro puro de Orphir. Ele deve saber. Era uma região, né? Olha lá, está vendo? Mas ele sabe, está vendo? Eu acho, assim, que isso é muito legal o que você falou, só para delimitar bem isso. Hoje, tentar imitar alguém talvez não tenha o mesmo sentido de antigamente. Por exemplo, eu fui em um evento, viu Andemar de Campos, mano, as pessoas se quebrantaram, as pessoas ficaram... Eu fico pensando, mano, eu quero fazer igual a ele para ter esse resultado na vida das pessoas. Era muito essa vibe. Hoje, assim, cara, mano, esses cantores têm amigos jogadores de futebol, mano. É hype. Esses cantores aí, cara, eles têm um negocinho azul lá no Instagram, esses cantores. Então, assim, eu quero... Não é todo mundo, mas eu quero, assim, hoje nós estamos expostos a esse rolê, a esse sucesso, do tipo, como eu queria que um cantor do universo secular cantasse uma música a mim, igual fulano cantou a música de tal pessoa. A gente vai sendo seduzido, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas vamos sendo seduzidos para outras metas, para outras coisas que vão cada vez mais se relacionando com a gente e não com o nosso ministério. Vai ficando cada vez mais voltado para a possibilidade de, mano, eu quero ser uma referência, mas referência de quê, para quem e por quê? Eu quero ser uma referência de sucesso. Então, referência de sucesso, qualquer pessoa pode ser. Ou melhor, pode querer ser. Jogador de futebol, médico. Agora, eu quero ser uma referência no sentido de que quem se encontrar comigo vai sentir a minha sede por Deus. Aí, mano, isso é outra coisa. É a diferença de a gente se espelhar num influencer da terra e um influencer do céu. Quem tem influência na terra e, cara, mano, eu quero isso aqui. E é notório o que você falou sobre o Ademar, sobre outros. Era incrível. A influência que a pessoa tem do céu, cara. De trazer a gente para esse desejo, esse desejo de, cara, eu quero ser esse canal. E não era um imitar ou ser como por querer ter o resultado, é porque te influenciava mesmo. Cara, mas a nossa geração é outro rolê mesmo, essa atual geração, esse tempo que a gente está vivendo. Cara, na minha época de adolescente, assim, o que mais me brilhava os olhos e dos meus amigos, talvez pelo nosso rolê e tal, mas dentro dos retiros, acampamentos, vigílias e tudo mais, era olhar um cara que, o hype era um cara que chegava e o cara carregava uma atmosfera tão do céu, cara, que você falava assim, velho, eu quero, eu quero ter isso, cara, eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero, cara, ter essa lágrima nos olhos, cara, eu quero amar Jesus igual esse cara ama, cara, eu estou sentindo tão Deus porque, cara, esse cara é amigo de Deus, velho, é isso que eu quero. E a ascensão da internet fez com que as duas formas que as pessoas tinham voz era só através de uma gravadora ou através de uma igreja. e a internet e o YouTube acabou com essas duas coisas. Democratizou. Democratizou. Em partes, até é bom a questão das gravadoras, sim, pela questão de todo o monopólio que sempre teve. Alguns continuam com muita saúde e tal, mas a outra parte é que muitas pessoas estão sendo voz em uma igreja, não é voz lá dentro e não está sendo enviado por lá, não tem vida lá dentro. Então, essa é a parte complicada também. Isso aí. Muito bom. Muito bom. E os seus livros? Os seus? Quantos livros você tem? Um só? Errei agora. Eu escrevi um livro sozinho e outros dois em comunidade. Eu escrevi um livro chamado Entre Nuvens e Pó, Minhas Frases, que foi o resultado da minha experiência no Twitter e no Face. Na época que era febre, 2010, sei lá, 2011, eu escrevia muito no Twitter, muito. E eu tinha, na época, muita interação, muitas frases de impacto e tal, pelo menos eu achava que era de impacto. E aí o Baruki chegou em mim, mais uma vez o Baruki, e falou, cara, você tem essas frases aí, tem esses textos, vamos fazer um livro. Aí a gente dividiu em setores, a igreja, família, amizade, e são várias frases sobre essas esferas da vida. E eu escrevi duas poesias e escrevi alguns textos soltos. Aí juntou tudo, formou um livro. Não tem mais, não existe mais. Você só não estudou filosofia por acidente mesmo. Por quê? Porque você tem esse lado muito filósofo, não é, cara? De colocar umas frases para fazer a gente pensar mesmo de verdade. É, cara, eu gosto muito de escrever, mano, se alguém perguntar o que eu mais gosto de fazer nessas realidades dos talentos aí, é escrever, é o que eu mais gosto. E é o que mais eu consigo mensurar resultados, assim. Eu me lembro que nesse dia aí que eu fui em Assis, eu tinha um projeto que chamava Sexta com Deus. Então, toda sexta-feira eu abria o TweetCam lá e era a galera que acompanhava as frases. Abria o TweetCam e fazia uma devocional. Aí cheguei em Assis, estava indo para cantar uma moça, estava sentada na cadeira, assim, dava a perceber que ela estava com alguma dificuldade de locomoção. Ela me parou, vem cá, eu queria falar com você. Falei, claro, queria te agradecer. Falei, porque faz, não sei quanto tempo, que eu vou fingir aqui um número exato, mas faz um tempo X que eu não consigo sair de casa. Eu tive uma questão de saúde e eu fiquei sem me locomover, sem me mover por um bom tempo. Fiquei em casa e a minha igreja foi a Sexta com Deus. Toda sexta a gente estava ali, nessa época não tinha transmissão de YouTube, nada disso. ela pegava a Bíblia, dava horário, ela pegava a Bíblia e ficava ali esperando. E tudo porque ela criou uma identificação por conta dos textos. Então, hoje, a maior parte das pessoas que estão no meu Instagram por exemplo, nem sabem que eu canto. Eu acho que 70% que estão lá não têm ideia que eu canto. Eles estão lá por causa dos textos. Um lê um texto, falou para o outro, vou acompanhar. Então, eu escrevi esse livro, que foi a reunião do que eu produzia na internet, e um amigo meu chamado Daniel Coelho teve uma ideia de pegar... O Coelho de Rio Preto? É, ele mesmo. O Dani Coelho, irmão do... Exato. Como que é o nome dele? O irmão dele colava muito com a gente lá. Daniel Coelho pregou no Ponto Alto já várias vezes. Já pregou no Ponto Alto várias vezes. Era do JV na Estrada lá. Ele mesmo. Cara, ele manda muito bem. Muito. O Daniel é parceiraço, amigão. E aí, o Daniel teve uma ideia. Ele, lendo a Bíblia, estudando, percebeu que a multiplicação dos pães e peixes é um dos textos que estão contidos nos quatro evangelhos. todos os evangelistas falam dessa experiência. E ele começou a entender que se os quatro enfatizam tanto esse episódio é porque é algo muito central para a gente aprender. Ele teve a ideia. Vou pegar... Acho que foram dez. Vou pegar dez pessoas, alguns mais próximos, outros não tão próximos, e eu vou propor que cada um tenha um olhar sobre a multiplicação dos pães. Cada um vai falar de algum tão. O meu foi sensibilidade, o outro foi sinais do reino de Deus, o outro foi serviço. E aí lançou esse livro, que é um livro com... E tira muita coisa dali. Muita coisa. Manda que eles se assentem. Exatamente. Já é uma organização para poder se viver o milagro sobrenatural e tudo mais. E, além disso, um pastor... A gratidão que gera a multiplicação. Um pastor que eu amo muito, ele disse assim, que quando Jesus pede que eles se dividam em grupos, de cinquenta, sei lá, ele transforma uma multidão em uma comunidade. Enquanto está todo mundo ali na multidão, está todo mundo olhando para a frente, está todo mundo meio distraído. Eu amo isso aí, cara. Agora, quando ele faz assim, se juntem, eles têm que olhar um para o outro, eles estão se falando, então você transforma a multidão em comunidade. Cara, achei lindo. Tiago, eu amo isso aqui, cara. Eu amo a gente pegar um texto e todo mundo poder... É sensacional. ...falar. Cara, eu cresci com o meu pai reunindo um grupo de pastores, amigos e discípulos, pessoas que ele cuidava, e ele ia ficar de jejum numa chácara, sete dias só na água e só leitura e tal, e oração. E aí, conforme o tempo foi passando, eu também fiz isso com um grupo de amigos. Depois, meu pai já morou em outra cidade, eu já lá em Rio Preto. E uma das vezes que eu reuni um grupo de amigos e nós fomos para uma chácara ficar um tempo de jejum, cara, foi terrível, foi ruim para caraca. Aí eu falei assim, pô, cara, acho que tem uns desertos que Deus te leve, tem uns que você vai com a própria perna. e ela falou, galera, acho que a gente veio fazer um negócio que Jesus não queria. Porque a gente orava, não fluía, cantava, não fluía, ia ler, não rolava. E a hora que eu estava assim para falar, esquece, vamos comprar umas peças de picanha, fazer um... E aí eu lembro que eu falei assim para os caras, cara, vamos ler um texto aqui? Vamos pegar um texto. Eu peguei lá Lucas 5, Pesca Milagrosa, recrutamento ali de Pedro, Tiago e João, a Grande Pesca, e aí eu lembro que eu peguei esse texto e são 11 versículos, eu falei assim, cara, todo mundo vai para o seu canto, fica lá umas horas aí, tal hora a gente se reúne e a gente vai em versículo por versículo e todo mundo vai vir trazendo um ponto. Cara, eu não tinha visto isso, eu não tinha um exemplo de ver isso acontecer. Cara, me marcou profundamente, a gente ficou acho umas seis horas e meia para andar 11 versículos e aconteceu de tudo ali, cara, tipo versículo 1, vendo que Jesus estava sendo apertado pela multidão, Pedro, Tiago e João estavam lavando suas redes. Cara, a gente ficou tipo uma hora só nesse versículo, que os meninos começaram a trazer contexto, galera, eu pesco com meu pai, você só lava a rede quando você termina, a gente conhece o contexto ali para frente, eles não tinham terminado, eles tinham desistido, aí começou a trazer um ambiente de desistência e como eles encontraram Jesus num ambiente de desistência pessoal e tal. Outro já trouxe, cara, a coisa mais louca desse texto para mim é que é vendo o que Jesus, ou seja, eu estou vendo o que Jesus está fazendo, mas eu não estou lá no meio do que ele está fazendo, eu só estou vendo de longe e esse, cara, foi o retrato da minha vida durante muito tempo. Existe uma forma de você ver e ler aquilo que ele fez e uma forma de você participar do que ele está fazendo. Cara, o outro já trouxe, cara, foi tão rico que cada um trouxe e, cara, e aí nós fomos chegando, na hora que chegou no versículo 11 ou 12 ali, um dos caras falou, cara, esse versículo é o que me fez ficar. Falei, ficar o quê? Falei, cara, vou falar uma coisa para vocês, ninguém sabe, eu tenho chamado para o campo missionário. A gente falou, o quê? Ninguém fazia ideia. Falei, o quê? Falei, cara, eu sou um missionário que ainda não foi para o campo e eu não fui por causa desse versículo. Falei, como assim? O dia que eu fui falar com a minha família e meu pai falou assim, está vendo aqui, o versículo 12 fala, e deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, na verdade, deixou o filho, a companhia de pesca dele e a responsabilidade do sogro dele. Você não pode ir do nada para o campo missionário sem deixar algo para a sua, de segurança para a sua família. Caramba, que aplicação. E aí eu falei assim para o cara, eu falei assim, velho, então o mesmo versículo que te fez ficar vai ser o mesmo que vai te fazer ir. Ele, como assim? Aí eu falei assim, cara, quando eles têm uma grande crise, a gente terminou assim naquele dia nosso, quando o Pedro tem a maior crise de fé dele, para onde que ele volta? Eu falei, ele volta para o barco. Falei assim, exato, se ele tivesse afundado o barco ele não tinha para onde voltar. Ali começou a nascer a semente de uma canção que mais para frente nasceu para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar. E aí eu falei assim, cara, é que a gente começou a orar por ele, falando assim, cara, a gente vai dar uma data para você, até o mês tal, vocês da família têm que ir embora, não sei para onde que vocês vão. E aí eu lembro que eu tinha falado até janeiro, assim, e isso foi no início do ano. Aí foi chegando setembro, a gente ministrava junto, eu chegava nele e falava, janeiro está chegando. A hora que chegou, tipo, novembro para dezembro, eu falei, mano, vou fazer uma festa surpresa de despedida para vocês. E ele falou assim, pode fazer no dia tal, porque a minha família ele está indo para o sertão e o Binho está lá já... Faz tempo. Quantos anos? Faz bastante tempo. Deve fazer, sei lá, oito anos que ele está... Vocês dois se conhecem há bastante tempo? Sim, sim. O Binho deve fazer uns oito anos que está lá no sertão a partir desse... Que lindo. ...desse dia. Então, quando você falou, cara, dez pessoas, eu quero ler esse livro, cara, eu quero ler esse livro. O tema é Quando Pouco é o Bastante. É o nome do livro. Muito bom. Muito bom. É lindo. O Daniel Coelho que fez toda a estrutura, mandou para a gente as orientações e aí cada um foi. Tem o Davi Lago, tem o Sidney Costa, da Alphaville. Só cabeção. Tem quem mais? Tem o Caleb, que era do JV, não sei se você conheceu, o Caleb Ribeiro, um cara muito legal. Tem o Davi Lago, quem mais? Porque ele é muito no Rock no Vale, cara, eu nunca consegui ir, velho. Rock no Vale, era um projeto incrível. Nunca consegui ir, cara, tinha que voltar, tinha que voltar. Era legal. O Botelho, né? A gente quer trazer ele aqui, A gente quer trazer o Marcos Botelho aqui. Traga, ele é um dos pioneiros do movimento na internet, né, mano? Marcos Botelho foi o cara que, lá atrás, já tinha programas de rede social, programas que, enquanto a galera ainda estava aprendendo, ele já estava pioneiro nisso daí, né? Ele é muito bom. muito bom, muito, muito bom. Mano, obrigado, cara, que papo sensacional. Prazer. Incrível, de verdade, cara, te admiro, te acompanho já tem um tempo, já, seus textos, suas canções, te abençoam profundamente, desde o primeiro DVD lá do Baruque, você sentadinho, falei, mano, quem que é esse tal de Tiago Grulli, cara? E aí, cara, muito legal, sua alegria, seu compromisso com o corpo de Cristo, com a família, sabedoria, seu zelo. Obrigado, viu? Você é meu amigo, eu sou muito. Muito obrigado, mano. Aprendi quatro palavras novas hoje. Exato. Qual que é a última? É, é, ostranismo, é. Não, deixa ele. Concha. Conchanismo. Conchanismo. Como que é a palavra mesmo? Ostracismo. Ostracismo, eu trabalho no ostranismo. Parece o, o, camaronismo. O Paulo, o pastor lá de Rio Preto, lá, que falava. O Rufino, mano. O Paulo Rufino, né, cara? Ele inventava algumas. Ele pregava as palavras, cara, a igreja inteira ficava assim, cara, que que é isso? É verdade, tinha que pregar com a Aurélio, tinha que pregar com aquela sapo. Tinha umas que ele falava lá que não existia, de verdade, mano. Ele falava umas lá que não dava. Você olhava e falava, ah, pastor, essa daí você inventou. Você forçou, ou seja, em rede mundial, Medina diz que o pastor mentia. Aí vai para a Thambe. Um bom corte. Aí vai para a Thambe. Nada a ler da verdade, né? Ó, eu quero falar o seguinte, se você quer fazer um podcast como esse, ou a transmissão da sua igreja, ou qualquer projeto que você tiver, que vai envolver câmeras e vídeo, e você está sem o tutu para investir, a Missa Video Maker preparou uma coisa muito especial, que agora você consegue fazer uma locação, uma mensalidade. Eles têm kit com três câmeras, mesa de corte, eles dão suporte online, instalação, eles vão ajudar você a deixar pronto o seu equipamento para você gravar e transmitir o seu culto, fazer o que você precisa fazer, a partir de R$ 1.500 por mês. Então você consegue já dar início no seu projeto, a partir de R$ 1.500 por mês. Procura a Missa Video Maker, se você também quer comprar câmeras e lentes, está aqui na descrição, fala com o Marcão lá, e é isso. E muito obrigado ao Warbank, ao Grupo War, muito obrigado à Loja do Morada, e muito obrigado, Brunão. Obrigado, cara. Não fique nesse... Mas não sei. Ostra... Não fique nesse ostracismo aí, não. Sai fora, irmão. Quem vê, pensa. O que é ostracismo? O louco, o ostro, mano. Isolado. Está relacionado à ostra, né? Que ela é sozinha. É, é um ser muito fechado. O ostracismo ficou ali, no seu lugar isolado ali. Olha aí. Sem brechas, sem possibilidades de interação, de permeabilidade. A pessoa está isolada. Você aprendeu essa daí de graça. Eu tive uma ideia que ele podia... Antes da gente ir para os membros com a música ali, ele podia terminar aqui ou recitando, ou declamando, ou lendo um dos seus textos, ou dos seus poemas, ou uma reflexão aí, cara. Caramba. Ou abrir mesmo com o teu bloco de notas aí e explodir nossa mente. E dar munição para o Brunão usar uma pregação. Só preciso de um spark. Não, eu quero agradecer esse tempo que a gente está passando aqui. Foi muito legal para mim, pelo menos. Foi bom. Obrigado, Nando, que está com a gente aí dando essa carona top. Mas eu diria que, assim, uma das coisas mais importantes para mim foi, de fato, o contato com a poesia, com um olhar um pouco mais belo e mais cuidadoso com aquilo que se constrói a partir da fala. Eu acho que, quando a Bíblia diz que Jesus é palavra que se fez carne, Jesus é verbo que se fez carne, Rubem Alves dizia que Jesus é poesia que ganhou o corpo. Então, você pode deixar uma palavra para a galera sobre isso? Quando Deus cria o Jardim do Éden e coloca ali Adão, e Eva também vai viver essa experiência junto com Adão, a humanidade, ele coloca a humanidade num jardim, ele não coloca a humanidade numa floresta. Porque floresta é natureza selvagem, floresta é lugar hostil onde eu tenho que encontrar o meu caminho, abrir a minha clareira, descobrir a minha trilha. Jardim não, jardim é natureza com beleza que foi formada, que foi pensada por alguém. Jardim é natureza trabalhada num afeto para que alguém se sinta bem-vindo. Jardim é alguém dizendo para você esse lugar foi pensado para você. Os aromas, as formas, as texturas, as cores. Então, a minha fala é nós servimos a um Deus que não apenas criou, mas nos colocou num jardim, na beleza trabalhada, na beleza pensada, naquilo que é feito nos mínimos detalhes. Ele sujou a mão de terra para que a gente pudesse sentir à vontade no lugar que ele criou para nós. Então, que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada de reviver essa experiência de saber que nós somos bem-vindos, que a nossa vida esteja sempre centrada nessa verdade. Deus nos quer. Nós não temos que chegar num lugar e convencer Deus. Nós não temos que chegar num lugar e fazer com que alguma coisa nossa abra a porta, um jeito de gritar. Não, a porta está aberta, o lugar está pronto, a mesa está posta, e com o coração mergulhado nesse amor tem espaço para nós, tem história para nós, tem comunhão para nós. A beleza do jardim é a arte dizendo que vocês são bem-vindos. Deus abençoe. Com essa, meus amigos, ficamos. Obrigado. Obrigado, Tiago. Valeu, gente. Obrigado. Deus me ençoe demais. Obrigado. Obrigado por ter ficado que a gente tem aqui e para os membros um pouquinho de música ali depois. Tamo junto. Abraço. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Amor. E aí Música 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 Tchau.